Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso curso. Boa tarde aí para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Eu vi ontem aqui que a gente teve quase 70 servidores aqui no curso. Então, obrigada pela participação de todos, já de antemão. E vamos lá. Ontem a gente começou, terminou falando sobre provas ilegais. Então, só retomando aqui de onde a gente parou ontem. Então, a gente começou a falar um pouquinho mais sobre as provas obtidas por meios ilícitos. Então, eu disse a vocês que a prova ilegal se divide em provas obtidas por meios ilícitos e provas ilegíticas. E no caso da prova obtida por meios ilícitos é aquela que viola normas de direito material, que viola direitos e garantias. Na sua produção, ela viola ali direitos e garantias fundamentais. Então, por isso que ela é uma prova inadmissível e deve ser desentranhada aí do processo. Então, esse slide aqui a gente já tinha comentado ontem. Vou passar aqui. Falamos da questão da não autoincriminação. E seguimos falando de provas de interceptação telefônica. Falei da interceptação telefônica com vocês. Previsão lá na lei de lavagem de dinheiro. Enfim, falamos aí que ninguém é obrigado, não é isso? Não sei se eu cheguei a falar sobre essa parte que eu acho que eu não falei. Acho que eu parei aqui ontem, né? Bom, então o primeiro exemplo foi da questão da não autoincriminação. E a gente entra agora num segundo exemplo aqui, que são aquelas provas classificadas como ilícitas, que são, por exemplo, as obtidas com violação, a correspondência, como a questão da confissão tinha comentado com vocês, né? E a interceptação telefônica sem a observância dos procedimentos estabelecidos na lei, tá? Então, para que haja uma interceptação como regra, tá? A gente vai ver que tem algumas exceções. Mas, em regra, é necessário que haja autorização, né? Que a comissão que vai, a comissão ou a justiça, seja lá por servidor que for, por produzir essa prova, por participar da produção dessa prova, precisa seguir o procedimento legalmente estabelecido, sob pena de ilicitude dessa prova. Então, o que é que diz lá em relação à interceptação telefônica a nossa lei 9296-96? Que é crime realizar a interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então, a contrário senso, se eu tiver autorização judicial, né? Eu posso, sim, e, portanto, não será crime, realizar a interceptação telefônica, comunicação telefônica, de informática ou telemática e promover escuta ambiental. Essa é a regra geral, tá? E aí, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão, emitiu uma decisão relacionada a esse assunto que eu trouxe aqui para vocês, na questão de participação, de simulação, né? Em reprodução simulada de um ilícito. Então, as polícias, né, que fazem mais esse tipo de produção de provas, né? Que é a reprodução do crime ali. Então, ninguém, o que diz o STF ao julgar esse caso aqui? Esse HC 96219 lá de São Paulo. Isso é o seguinte, ó, que ninguém é obrigado a participar de reprodução simulada de evento delituoso e ninguém é obrigado a fornecer padrões gráficos ou padrões vocais para efeito de perícia criminal. Ou seja, não poderá obrigar a pessoa a fazer prova. Por quê? Porque, nesse caso, ela estará fazendo provas contra si mesma, né? E aí violaria, no caso, o direito, né? A garantia fundamental de não se incriminar, tá? Aqui, ó, seguindo um pouquinho mais, avançando até o que o colega, acho que o Júlio, que perguntou ontem, né, da questão da teoria dos frutos da árvore envenenada, eu incluí aqui para vocês, que eu não, a princípio eu não ia falar sobre isso, mas como ela é uma prova também ilícita, porque ela é uma prova que deriva da ilícita, né? A gente vai falar aqui rapidamente. O que que é essa teoria? Foi construída pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo atrás, tá? Não é novo isso aqui. E o que que significa isso? O que que é essa teoria dos frutos da árvore envenenada? O próprio nome já diz. Os frutos da árvore envenenada. Ou seja, se a árvore está envenenada, os seus frutos também se padecerão da mesma doença, tá? Então, se eu tenho uma prova ilícita na sua origem, todas aquelas provas, fruto dessa ilícita, ou seja, que foram obtidas a partir dessa ilícita, ou só foram obtidas porque foi produzida essa prova ilícita, essa tomou conhecimento de uma segunda prova, porque se tinha conhecimento dessa primeira e essa primeira era ilícita, todas elas serão ilícitas, inclusive essas derivadas, tá? Então, é isso aqui que diz o Supremo. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. É a chamada prova ilícita por derivação, ou seja, a ilicitude, ela se comunica com a prova produzida posteriormente, tá? Se a primeira prova, né, vamos dizer assim, foi obtida de forma ilícita, tá? Foi obtida mediante confissão, mediante confissão sobre tortura, mediante confissão sobre ameaça, né? Violando ali direito fundamental, por exemplo, direito à intimidade. O policial, suponhamos, que fez uma... Entrou, adentrou, né, o recinto lá da casa da pessoa sem autorização, e ali produziu uma prova e pegou um equipamento, e ali dentro daquele equipamento tinham provas em relação àquela pessoa e não tinha autorização judicial, por exemplo. Então, a prova é isso. E tudo que for obtido depois dela também será, tá? Como regra, ok? Aí, o nosso Código de Processo Penal vem e diz isso, né? Diz o seguinte, ó, artigo 157, parágrafo primeiro. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando, e aí é a exceção, então a regra, elas são ilícitas, mas há a exceção. Qual é a exceção? Quando não se evidencia uma relação, um nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas, elas possam ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, suponhamos que alguém confessou um crime, um ilícito disciplinar, vamos falar de ilícito disciplinar, né? A gente sempre tenta falar de crime, mas não falar de ilícito disciplinar. Então, suponhamos que alguém confessou que, de fato, o servidor foi lá e confessou que, de fato, participou de uma fraude à licitação. Só que ele só confessou isso porque ele foi ameaçado de, por exemplo, perder lá a sua função. Mas, de fato, ele fraudou, tá? Ajudou, pelo menos, auxiliou, pelo menos, nessa fraude. Participou dessa fraude. E aí, ele diz, olha, a fraude está em tal fase da licitação, e aí, aquele documento XYZ contém informações que não são verídicas. Houve ali uma, foi feito um mascaramento, vamos dizer assim, das informações dentro daquele processo, e aí ele dita ali todas as informações ali de tudo que foi feito. Bom, a comissão, a princípio, vai conduzir o processo, e aí segue o processo. Bom, e aí descobre, de fato, que houve essa fraude, pega essa documentação toda que foi mencionada, junta no processo dele e tal. Lá pelas tantas se alega a nulidade dessas provas, dessas provas, porque elas são provas ilícitas, e, claro, o servidor vai esperar, né, gente? Ele não vai alegar isso logo no começo, vai esperar, né? Se ele for inteligente, vai um advogado bom, ele vai esperar, não é isso? Terminar o processo para depois ingressar na justiça e pedir a nulidade de todo o seu processo, nulidade absoluta por razão de ter sido condenado, demitido em razão de uma prova ilícita. E aí, ok, só que a comissão, suponhamos que a comissão, ela não... Bom, nesse caso, ele foi coagido pela chefia imediata, né, a dizer que a prova era... Enfim, confessar lá para o processo, mas a comissão não participou disso. E a comissão descobriu, e a Bia tinha tido, por exemplo, uma auditoria lá atrás, da própria, ou da CGU, ou da auditoria interna daquele órgão, que no relatório da auditoria também constava a informação dessa fraude naquele processo licitatório, só no fórum tinha sido apontado, e ok, estava dentro do processo. E a comissão chegaria no mesmo resultado em razão daquele relatório de auditoria, né, e dos papéis de trabalho que suportavam aquele relatório, que evidenciavam ali toda aquela situação de fraude da licitação. O que é que vocês acham? O juiz, ao analisar esse caso, ele vai declarar nulo esse processo disciplinar, ou ele vai manter o processo administrativo disciplinar? Alguém? Manter, né? Manter, prova descoberta por fontes independentes. Exatamente. Nesse caso aqui, havia uma... A prova, ela poderia ter sido... A comissão, obviamente, não, a gente obteve a informação por meio do relatório. Existe uma fonte independente de obtenção de provas que não tinha essa mácula da ilicitude, porque não foi obtida mediante coação, nem confissão mediante ameaça, nem nada disso. Então, poderia ser um aspecto da defesa, né? Da própria administração daquele processo administrativo disciplinar ali. Olha, há uma fonte... A prova foi obtida por fonte independente. Na fonte, a prova é lícita. Então, o processo vai ser mantido e a demissão vai ser confirmada. Poderá ser confirmada, tá? Bom, então, é isso. E aí, o que o próprio Código de Processo Penal diz? Que fonte independente é aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe, próprios da investigação e da instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato. Então, fica claro aí, por esse exemplo que eu dei para vocês, que, de fato, havia uma fonte independente, porque havia um relatório anterior de auditoria apontando no mesmo sentido, certo? Bom, e aí, qual que é a consequência dessa teoria aqui em relação às nulidades da prova? Em relação às nulidades. Bom, ela não tem, portanto, a nulidade ali daquela prova, ela não vai ter o poder de anular todo o processo. Se ela for, no caso aqui, primeiro, independente, né? Ela não vai ter o poder de anular todo o processo. Mas a prova ilícita, se for ilícita, tem que ser desentranhada do processo, como eu já falei para vocês. E todas as provas que não derivam da ilícita permanecem válidas, aí é uma questão até de lógica, né? Vão permanecer válidas ali até o final, e aí isso não vai resultar em nulidade do processo. Tá? Tudo bem? Tranquilo isso aqui, né? Júlio, ficou claro aí sobre a teoria? Você me perguntou ontem. Sim, doutora. Claríssimo. Obrigado. Então tá bom. Então tá bom. Bom, seguindo aqui, gente, a gente falou aqui sobre a regra, né? Mas existem exceções em que a prova, mesmo ilícita, ou seja, mesmo sem seguir o procedimento, mesmo violando a garantia fundamental de outra, hein? Poderá ser considerada para fingir defesa, por exemplo. Tá? Então são as exceções. Então vamos lá. O que é a questão do aproveitamento da prova, que a gente chama de causas de justificação no direito penal e processual penal, tá? Quais são essas causas de justificação, ou seja, causas que justificam mesmo, né? O próprio nome já diz, que justificam o aproveitamento daquela prova que foi produzida de forma ilícita mesmo. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então, a legítima defesa é o carro-chefe enquanto causa de justificação aqui, tá? A maior parte dos casos que a gente vê envolve defesa de alguém. Então, vejam aqui uma decisão também do Supremo Tribunal Federal que trata sobre isso. No habeas corpus 75.3388, lá no Rio de Janeiro. É antigo, vejam que não é nada recente, né? Esse entendimento já vem de muito tempo. Olha o que diz lá o STF. É lícita a gravação de conversa telefônica. Lembra que a gente falou que a gravação de interceptação telefônica ela só pode acontecer como regra mediante autorização judicial, não é isso? E para fins legais, não é isso? Acabei de falar para vocês. Vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da meada. Ó, interceptação telefônica. Interceptação de comunicação telefônica. Com autorização judicial e objetivo autorizado em lei, certo? Essa é a regra. Se não for assim, será crime. Mas, tem a exceção. Então, vamos lá. É lista a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores. Então, eu tenho duas pessoas conversando. Uma delas grava a conversa. Com autorização do segundo ou sem autorização dele? Aí, no caso, sem a ciência do outro. Essa é a autorização judicial. Mesmo sem autorização do que está ouvindo, né? Quando há a investida criminosa deste último. Ou seja, o segundo interlocutor está ali praticando algum ilícito. Ok? Nessa conversa. Por meio dessa conversa. É inconsistente e fere o senso comum se falar em violação do direito à privacidade, que é um direito, uma garantia fundamental, concorda? Quando o interlocutor 1, ele grava o diálogo com o interlocutor 2, que é um sequestrador, por exemplo, então, ele está cometendo um crime, um estelionatário, ou qualquer tipo de chantageista. Então, dois servidores conversando. Um deles está ameaçando o outro. Mesmo sem saber, esse que está sendo ameaçado, ele pode gravar a conversa e utilizar depois para se defender. Ele só não vai poder utilizar essa conversa para prejudicar o interlocutor, mas para se defender. Esse é o entendimento, porque é uma prova ilícita. Não deixa de ser ilícita, apesar de ser, nesse caso e nessa circunstância, poder ser utilizada. Tá, gente? Então, tem que ter cuidado aí. Às vezes, os servidores juntam provas, podem vir a juntar provas e gravar. Hoje em dia, isso é muito mais comum, né? Porque a gente pode gravar conversa por WhatsApp, por Instagram. Eu acho que por todas as redes sociais, a gente consegue gravar conversas, né? Então, se for para utilizar para a nossa defesa própria, por exemplo, ou de outrem, né? Enfim, que está ali também participando, ainda que sejam três pessoas, ou quatro, ou mais de um, ou um grupo, né? Não haveria em tese nenhuma, a gente está falando aqui de forma geral, nenhum problema, tá? E você poderia juntar, sim, essa gravação sem autorização judicial, tá? Bom, mas, é uma, foram várias, tem várias decisões nesse sentido, certo? Não tem nenhuma lei dizendo isso, tá? Mas a jurisprudência vem reafirmando essa ideia aí ao longo desse tempo, ok? Alguém levantou um braço, eu não sei quem é que eu não estou... Oi, Aline. Era o Admilson, mas eu acho que ele abaixou. É a Débora. Deixa eu te perguntar. Desistiu, Débora? É porque você se falou... Hã? Desistiu? O Admilson, acho que desistiu. É... Você falou aí sobre o WhatsApp, né? A gravação da conversa ou da tela, e aí eu fiquei em dúvida agora, porque você está falando que não pode usar para acusar, mas no caso de vítima de assédio sexual e assédio moral, é o que ela tem. Então, como que... Aí eu fiquei... Porque a gente usa. Ela é isso que é o problema, mas você vai poder ser utilizada, é isso que eu estou dizendo. Para ela, né? Eu tinha pedido que você tinha dito o contrário. Porque ela não está se defendendo, ela está acusando. Não, mas ela é... Ela está... Ela é uma prova que ela tem... De uma certa forma, ela está se defendendo, sim. Como não está se defendendo? É uma defesa. Eu entendi. Se afastar do interlocutor, né? Às vezes a pessoa pode também... Tá, deixa eu pensar como é que eu vou te explicar. Ela não pode pegar essa conversa e dizer... Ela mesma, Então, vamos colocar duas situações aqui. Primeira situação, ela pega a conversa, ela mesma, ela grava aquela pessoa e ela... Em tese, ela não... Sem o conhecimento dele, né? Em tese, vai lá e representa contra aquela pessoa sem ter uma autorização para fazer isso. Ok? Por quê? Porque ela só vai estar o quê? Acusando. Ok? Mas, suponhamos que é uma troca de... Chumbo. Chumbo. situação 2. Então, um servidor acusa, um outro servidor de assédio... O servidor A acusa o servidor B de assédio moral. Aí o servidor B também acusa o servidor A de assédio moral. Um deles gravou a conversa. Ok? Para se defender... O B, por exemplo, gravou a conversa. Então, para se defender do assédio moral, ele vai precisar fazer o quê? Indiretamente. acusar o outro. Ele se defender e dizer que não foi ele que cometou o assédio moral. Quem cometou o assédio moral foi o segundo. O B, o A. O A, né? No caso. Então, a prova vai ser lista nesse sentido. Tá? Uhum. Entendeu? Aline. Claro, né, gente? Que isso aqui a gente está falando em tese. Eu nunca vi nenhum caso de assédio... Bom, não conheço ainda, não vi, não encontrei nenhum caso aí no... ...oral e sexual em relação à questão da... discutindo a licitude ou ilicitude da prova. Tá? Talvez, daqui para frente, a gente tenha... Aline. Mais situações dessa natureza. Só um minutinho. Mais. Aline, eu tenho uma... Tem até um exemplo em relação a isso dentro do PAD mesmo. Servidor que estava no âmbito do PAD, de um processo que estava sendo apurado, a chefe dele pedia para não cumprir as ordens da superior, né, vamos dizer assim, da secretária, ela era uma diretora, não queria que cumprisse as ordens da secretária. E ela fazia isso à porta fechada e ameaçava os servidores que cumprissem as ordens que estavam sendo dadas em relação a procedimentos de apos... ...de licitação, né, de prestação de contas. O servidor se sentindo acuado, toda vez ela chamava e ela ameaçava, ele gravou, ela pedindo que não cumprisse as ordens da secretária porque ela era a chefe direta dele. Então, ele representou na corrigidoria, ela foi acusada posteriormente de subordinação grave porque vários, não só ele gravou como outros, porque uma coisa ela falava para a equipe, outra coisa ela fazia em portas fechadas. E ela quis alegar que essa prova ela não era lícita porque foi feita a gravação sem a anuência dela, mas ele a utilizou como defesa porque ele estava sendo acusado de não cumprimento de ordens e ele quis mostrar que era justamente o contrário. Então, isso foi feito dentro de um pádio. esse caso ele estava sendo acusado anteriormente. Não, não, ele acusou ela. Ele acusou ela mas porque ele, porque a demanda que a chefia fez em relação a ele e a outros servidores prejudicavam ele. E prejudicava o setor, né? Porque eles não estavam cumprindo a meta, Débora, eles não cumpriam a meta estipulada. Não, isso aí para mim está muito claro, isso aí para mim está muito claro, a dúvida não é essa. O que acontece? É porque, pelo que eu estou entendendo o que a Aline está falando, então assim, o simples fato de eu me defender de um assédio moral, eu ou a pessoa, me defender assim, a Aline está me assediando, isso, eu pegar e fazer uma gravação e representar contra ela é uma defesa. Independente de eu estar sendo acusada anteriormente. É isso que eu estou entendendo que ela está explicando. Outro exemplo também. Porque o tempo todo a gente aceita, para mim isso está muito claro que é válido, só que com a fala dela agora eu fiquei confusa, tipo, não pode, mas a gente entende que pode. É a única forma que a pessoa tem de demonstrar que ela foi assediada moralmente ou sexualmente porque são os casos mais complexos, mais difíceis da gente conseguir demonstrar mesmo. Então, aí, quando fala em defesa, só quando for em defesa, eu penso que é, primeiro você precisa ser acusado para depois você se defender. Só que eu estou entendendo que ela está explicando que eu estou me defendendo do assédio independente De certa forma, você acusa, porque você, para se defender, você tem que colocar ela no polo passivo. É isso, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque aqui, se você vê a decisão, é lícita. Essa gravação, ela se torna lícita. Não vai se... Por quê? Porque, na verdade, há uma investida criminosa. Então, nesse caso, o assédio sexual é um crime. O assédio moral não é crime, mas é um ilícito disciplinar. Então, há uma investida, uma infração criminal, infração administrativa ocorrendo ali. Então, neste caso, sim, você pode fazer essa gravação. Porque, na verdade, vai haver uma ponderação do princípio. A garantia da privacidade como uma garantia fundamental vai ser ponderado para garantir que esse crime ou essa infração administrativa seja interrompida. Entendeu? Então, é claro que a gente está trazendo uma interpretação aqui um pouco mais ampla do que o Supremo falou. Por quê? Porque ele estava falando no âmbito criminal. A gente está falando de processo disciplinar. Mas, no meu entendimento, se aplica o que a gente já viu lá atrás ontem, que se aplica. No âmbito do processo disciplinar, a possibilidade de interceptação. Então, para fins disciplinares também. Então, a gente pode, deve, a gente sabe que sem, no caso de assédio sexual, assédio moral, e também esse exemplo que a Janine falou aí que é muito bom que sai um pouco dessa ideia também de assédio, que a gente vem, porque o assédio fica claro, mas outras situações também. A gente tem essa possibilidade aí de, o servidor tem essa possibilidade aí de se defender gravando, porque é a única forma muitas vezes. Outro exemplo aqui, antes de passar a palavra para quem levantou a mão. Servidor, assédio aí é um caso mais de assédio sexual. Por exemplo, servidores, servidores, vou falar porque isso já foi julgado, então são situações mais antigas. Eu, na época que eu trabalhava como corrigidora em nome da Previdência Social, lá a gente fazia, tinha alguns casos de, por exemplo, problemas durante a realização de perícias médicas pelos servidores médicos, que muitas vezes praticavam condutas assediadoras em face das seguradas da Previdência. Então, pessoas, e aí como é que essas assediadas, as portas fechadas dentro de um consultório médico vão poder se defender daquilo ali. Se não for ou gravando ou, enfim, né? Então, a gente não pode desconsiderar e o Supremo, essa decisão é bastante clara em relação a isso, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem Instagram, a gente tem outros aplicativos aí que, eu não sei se todos gravam, né? Eu não sei, imagino que sim. Também podem ser utilizados, né? Pelos servidores. Mas vamos lá, a Admilson levantou a mão e o Júlio também. Primeiro o Admilson, depois o Júlio. Você está sem áudio. Um dos casos que a gente se deparou, o usuário, né? O administrado, ele gravou o servidor com equipamento dele próprio, ele não apresentou ao ICMBio, ele apresentou a Polícia Federal. Então a gente trouxe isso como prova emprestada e a defesa vem alegando ilicitude da prova. Mas uma das coisas que a gente porque a gente ela alegava principalmente porque a cadeia de custódia não foi mantida na Polícia Federal. E aí a gente para não perder a oportunidade é só dividir a comissão da qual a Débora e o Daniel que estão no curso também fazem parte. A gente ao entrevistar no depoimento das vítimas da chantagem a gente pediu para ele durante a audiência se ele estava com o aparelho ainda que fez a gravação se estava aparelho de celular então para ele exportar a conversa diretamente para o e-mail da comissão e para o e-mail da defesa porque assim era uma fonte totalmente independente por mais que tenha quebrado a cadeia de custódia lá se houve ou não a quebra da cadeia de custódia não me interessa mais porque a gente recebeu todo o teor da conversa que veio do WhatsApp da conversa dele com o servidor então eu estou dividindo isso para a gente pensar que nem sempre a defesa alega da ilegitimidade que a gente está aproveitando as provas a gente tenta de todas as maneiras ou de procurar caminhos sabendo que existe uma maneira de chegar naquela prova sem ser algo ilegal ou sem contaminá-la porque como eu não tenho como comprovar essa quebra de cadeia de custódia ocorreu então eu acho que são duas coisas era isso que a gente uma da experiência que a gente teve de aproveitamento da conversa do WhatsApp por exportação direta durante oitiva e o outro é que ela às vezes alega no administrativo mas não alega no judiciário então já tem algumas decisões que se você não fez a prova lá nada onde que a prova veio e ela se manteve lá não cabe de alegar aqui então são duas coisas que eu queria comentar essa coisa da licitude da prova isso agora é uma pergunta é mais uma dividir como exemplo com os comentários legal bacana pois é é uma outra discussão que está vindo aqui para a área disciplinar que é a questão da cadeia de custódia acho que até algum falou isso algum dos palestrantes do encontro nacional que a gente teve agora comentou sobre a questão da cadeia de custódia então provavelmente vai ser algo que vai precisar a gente se observar também né já está sendo objeto de questionamento e de discussão mas vamos lá Júlio boa tarde doutora boa tarde aos demais participantes é uma observação esse HC aqui do STF do ministro Nelson Rubim ele tem quase quase 20 quase 24 anos exato 98 então no início ali diz assim é lícita a gravação de conversa telefônica eu pessoalmente eu quero eu quero crer que nessa época em 98 referia-se a telefone né objetivamente a conversa telefônica e nós que somos do interior nessa época o celular estava chegando ainda no interior do país né então eu acredito que hoje soma-se a isso aos demais recursos tecnológicos o WhatsApp redes sociais Instagram enfim e outro detalhe que eu gostaria que a doutora pudesse me aclarar é isso mesmo aquilo que eu falei aquilo que eu acabei de falar Instagram Whatsapp porque hoje você entende dizer uma interpretação ampliada para esses meios de comunicação né telefônica então a gente amplia isso né seja eu mesmo tenho a possibilidade de uso a gente usa a gente está aqui né hoje utilizando o Teams por exemplo para poder ministrar uma capacitação né então a gente não a ideia aqui é uma conversa telefônica é a conversa é o conteúdo como é que é feito isso antigamente se gravava para o telefone o WhatsApp está no telefone né o Instagram tá no telefone enfim né eu acho que isso aí não é Rafael Richa acabei de te ver tudo bem querido corregidor da FINEP prazer revê-lo acho que o Felipe também temos aqui alguns corregidores né gente obrigado por vocês estarem aqui viu obrigada mesmo acho que o Felipe está aí também corregidor do esporte mas vamos lá doutor eu posso complementar daí eu já eu não me lembro onde que eu li se foi num julgamento no âmbito administrativo ou criminal que quando quando as provas elas são colhidas por intermédio de ferramentas ou equipamentos tecnológicos pertencentes à administração pública não requer autorização exatamente no âmbito no âmbito de trabalho no âmbito profissional excelente comentário só que olha só e-mail institucional por exemplo então é a gente não tem teams né funcional qualquer qualquer meio desse funcional a gente não vai precisar enquanto comissão de processo de investigação solicitar autorização judicial para juntar essa prova no nosso processo o que a gente vai fazer é claro que a gente vai ter que pedir lá o acesso para a tecnologia da informação muitas vezes vocês vão ter alguma dificuldade com eles porque eles têm algum receio né de liberar essas informações porque elas não estão ali né numa vamos dizer assim de pronto de fácil acesso para a corrigedoria mas sim elas estão disponíveis podem ser utilizadas e aí a gente já alerta né muitas vezes a gente alerta aqui nos cursos que a gente ministra aqui não sobre IPS mas outros cursos de deveres responsabilidades de servidores sobre isso porque o que a gente fala no Teams o que a gente fala por e-mail o que a gente fala em outros aplicativos institucionais poderão até telefone institucional já teve até essa discussão sobre o uso de WhatsApp institucional né em algum órgão que eu algum tempo atrás tá então se for institucional se for para uso pode ser que lá quando for questionado no âmbito dos tribunais eles considerem aquela prova como como lícita certo porque independentemente de autorização judicial acho que a Dileny colocou aí no chat para vocês que isso está pacificado não é isso Dileny tá aí ó ela colocou aí para vocês ó 2009 é desde 2009 tá ó a gravação de conversa feita por um dos interlocutores ainda que sem o conhecimento do outro para fingir prova de direito não é ilícita e pode ser usada em processo desde que um deles faça a gravação que poderá ser pessoal telefônica ou ambiental veja então é amplo eu coloquei o de 98 que ficou um dos primeiros né mas a gente tem outros aí mais recentes diga Júlio permanece obrigado doutora estou satisfeito Aline tem uma observação que a juíza coloca no final aí que seria interessante né qual observação eu coloquei bem aí no chat a juíza ressaltou ainda que a gravação clandestina tem sido considerada válida por STF desde que observado os limites legais por exemplo ausência de causa legal de sigilo ou reserva decorrente das relações profissionais ou ministeriais de tutela da intimidade ou de outro valor jurídico tá então é só não dá pra falar ilicitude se você estiver utilizando em defesa né certo gente então vamos continuar aqui bom retomando a gente veio ontem a gente já falou um pouquinho sobre essa questão da não autoincriminação e hoje eu trouxe aqui pra vocês algumas decisões também falando sobre isso tá então vejam só a garantia constitucional do silêncio encerra que ninguém está conferido a se autoincriminar então a gente não não pode a gente não enquanto comissão de investigação não deve né como eu comentei ontem colocar ninguém que foi denunciado seja ele pessoa seja ele servidor seja ele pessoa jurídica em uma situação de risco de autoincriminação né então ó não há como decretar e vem falando tá quanto criminal né da prisão preventiva com base em postura do acusado que revela ele não está disposto a colaborar com as investigações e com a instrução então é e no o seguinte aqui ó lá do STF também ó em virtude do princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação ninguém pode ser constrangido a produzir provas contra si próprio então como eu falei ontem não dá pra gente colocar numa situação de interrogado né é uma pessoa ou uma empresa que foi denunciada que está sendo objeto de investigação preliminar ainda sumária que é um processo não contraditório não punitivo que não tem ali ninguém sendo acusado quando a gente utiliza procedimentos que a gente faz para fins de interrogatório de servidores acusados em PAD no âmbito de uma IPS a gente corre o risco de tangenciar esse princípio aqui né então cuidado aí com isso tá então os denunciados a gente recomenda que sejam ouvidos como declarantes né e os denunciantes tudo isso para evitar exatamente colocar essas pessoas sob o risco da autoincriminação certo bom deixa eu voltar aqui tudo bem até aqui então tá aqui ó o que eu venho falando para vocês desde ontem né e acabei de repetir ó não há acusado em sede de investigação preliminar sumária porque eu não tenho ainda nenhuma acusação formal em relação a ninguém seja ele empresa seja ele servidor então IPS é um processo um procedimento não contraditório claro que pode haver a figura do denunciado da pessoa jurídica denunciada né e ele pode ser ouvido na condição de declarante jamais na condição de testemunha compromissada com a verdade sob pena de licitude da prova e lembrando que o procedimento do interrogativo que a gente utiliza no interrogatório para a fim joitiva de denunciados tem que ser observado tem que ser visto com cuidado porque a partir do momento que você chama uma pessoa que foi denunciada para ser ouvida como declarante junto à comissão de IPS e você questiona essa pessoa olha você tem o direito de permanecer calado e nada do que você disser aqui será utilizado vocês acham que como a gente comentou essa pessoa está sendo colocada na posição de quem está sendo o que interrogado porque é exatamente o mesmo procedimento que a gente usa dentro do processo administrativo disciplinar então será que que precisa fazer isso né simplesmente não compromissar aquele servidor como testemunha porque ele não pode ser testemunha ele não pode falar né existe um risco dele produzir alguma prova contra si mesmo mas isso é ouvido como declarante e nesta condição de declarante você a comissão evita o constrangimento de fazer esse tipo de colocação para essa pessoa né só informa olha o senhor está ouvindo está sendo ouvido como declarante sem o compromisso com a a verdade né agora a gente sabe de situações em que as comissões vem questionam né servidor olha você tem o direito de permanecer calado e nada do que você quiser poderá ser utilizado contra você né então nesse caso já é uma situação de constrangimento para aquele que ainda dentro de um processo que ainda não é contraditório que ainda não é que não é punitivo não é contraditório portanto não vai ser punitivo tá então de novo comissão deve ficar atenta para não colocar o denunciado em situação de risco de produzir provas contra si em razão desse princípio constitucional e dessa garantia fundamental que todos temos certo gente bom a questão das consequências eu já falei né das provas ilícitas que devem ser desentranhadas e aqueles e aquelas provas que foram produzidas sem né observando todos os procedimentos elas permanecem inválidas ainda que derivadas das ilícitas se forem independentes delas né tá bom e a prova ilegítima por fim né como eu disse a gente tem as provas ilegais a gente tem as provas ilícitas e as provas ilegítimas as provas ilegítimas são aquelas que são produzidas com violação a regra de direito processual ou seja regras procedimentais para produzir a prova não viola a garantia fundamental de ninguém não viola o direito constitucional de ninguém tá então por exemplo oitiva de pessoas que não podem depor por exemplo como testemunha né o advogado que por exemplo não pode informar sobre a situação do seu cliente tá protegido por um sigilo legal da profissão né assim como médico sei lá dentista seja lá quem for tá o psicólogo né o psiquiatra jornalista oi diga julho acho que seu microfone tá aí travou é o jornalista né também jornalista sim exatamente então todas essas pessoas né que tem essa proteção legal em razão da profissão que exerce dessa relação que tem com o servidor ou com a empresa não são obrigados a prestar depoimento na condição de testemunhas ah Aline eles podem prestar depoimento na condição de declarantes até podem se for extremamente necessário mas as perguntas que a comissão for fazer para eles tem que ter esse cuidado de respeitar né essa posição deles de não de sigilo mesmo da profissão tá por exemplo outra prova produzida que sem que pode é passível de ser refeita realiza a comissão de IPS solicita a realização de uma perícia por exemplo mas ela não intima sem intimação para elaborar quesitos de defesa por exemplo comissão de PS não né desculpa comissão de pádia que já vai ser né porque aqui já vai ter defesa né então por exemplo a comissão de processo disciplinar foi lá produzir uma prova pediu a realização de uma perícia a gente sabe que o procedimento de produção de uma perícia envolve a participação tanto da comissão quanto da defesa né o que que isso significa significa que a comissão vai solicitar ao perito a emissão de um laudo técnico em relação a um assunto técnico e aí o que que vai acontecer todo mundo fechou as câmeras gente vocês não vão me deixar aqui sozinha não só a Marcela que tá com a câmera aberta caiu bom obrigada é muito ruim dar aula pra tela do computador mas vamos lá eu então o que que acontece a gente vai como é que vai como é que funciona esse procedimento pra aqueles que ainda não conhecem a comissão elabora perguntas né técnicas lá pra pra que o perito responda a gente uma defesa pra que dentro de determinado prazo encaminhe perguntas complementares aquelas que a comissão elaborou pra fim de encaminhar ao perito aí junta todas essas perguntas e encaminha pro perito caso a comissão esqueça ou deixe de fazer esse movimento de intimar a defesa pra elaboração do quesito em tese haveria uma falha processual na produção falha processual na produção dessa prova ou seja deixou de seguir um procedimento específico bom alguns podem até dizer ah lindo mas aí violou garantia fundamental enfim tudo bem mas suponhamos que o procedimento vamos só pensar que no procedimento em si não observou o procedimento então nesse caso a defesa poderá questionar e com essa prova ela pode ser refeita né então ela vai ser considerada ilegítima porque violou o procedimento e pode até vir a prejudicar a defesa do servidor e aí ela vai ser refeita lá porque há uma anulidade relativa no caso das provas ilegítimas que não observam procedimentos normas procedimentais somente tá ok mesma coisa com a prova emprestada esperemos que a prova emprestada vocês solicitaram a prova emprestada de um de um de um de um processo ou outro pode ser até um processo administrativo para o pré-paste de vocês e aí se alegou lá depois né no contraditório de ferido lá na frente que aquela e aquela prova foi produzida sem essa observação desse procedimento aí lá na frente lá no PAD na sindicato contraditório no PAR a empresa o servidor alega que aquela prova é ilegítima porque não seguiu o procedimento a época o que vocês vão fazer refazer a prova tá até e observação contraditório de ferido é lá na frente tá ok tudo bem a gente tem que lembrar aqui que na IPS o contraditório vai ser basicamente no caso dessas dessas provas por exemplo periciais testemunhais vai ter que refazer todas essas provas lá no PAR é o que a gente chama do contraditório de ferido porque só no PAR na sindicato contraditória subsequente é que quem for eventualmente acusado de algo vai poder se defender é isso já que a gente não tem contraditório e ampla defesa aqui na IPS tudo bem aqui em relação ao que eu tô falando deu pra entender falei muito rápido pra quem é mais novo aí na área a pergunta por favor doutora Lini diga deixa eu ver como é que eu vou formular no caso da da hierarquia ou da posicionamento de princípios a presunção de inocência no âmbito investigatório é lógico administrativo tá a presunção de inocência ela está acima da supremacia do interesse público por favor você tá falando em processos investigativos em processo investigativo isso veja em processos investigativos a gente não tem pessoas acusadas ainda formalmente o que você o que a gente tem é uma investigação em curso ou seja não se tem nenhum juízo ainda de acusação em face de ninguém seja servidor público seja empresa o que se está se fazendo lembra que a gente falou ontem é colher informações e elementos para o final da investigação a autoridade poder tomar uma decisão para dizer olha de fato algum indício contra fulano algum indício contra aquela empresa e aí sim se houver algum indício aí vai se abrir um processo contraditório e no processo contraditório se presume sim a defesa até o trânsito em julgado da decisão tá então aqui a gente não fala em presunção de inocência porque não tem em relação a quem que a gente vai falar presunção de inocência entende então a gente não tem acusado aqui a gente tem que a gente tem que lembrar que denunciado o conceito de denunciado de denunciada seja ela empresa seja ela servidor é absolutamente diferente de quem tá sendo acusado de algo alguém denuncia me denuncia ou denuncia você dizendo que eu ou você praticamos uma infração disciplinar não significa que nós tenhamos praticado de fato essa infração disciplinar então a administração não pode partir do pressuposto que o que foi afirmado pelo denunciante é verdadeiro sem investigar sem trazer para o processo documentos outras provas evidências de que de fato aquela infração disciplinar ou aquele ato lesivo contra a administração com uma empresa aconteceu então por isso que a gente não tem a gente não fala em presunção de inocência no âmbito de processos investigativos porque a gente não tem ninguém ali para sobre quem está sendo falado é uma questão até lógica mas de qualquer sorte na sequência se isso se essa investigação preliminar se transforma lá na frente um processo contraditório positivo ou acusatório contra alguém aí sim desde o começo né se presumirá a inocência daquele servidor se presumirá a inocência e isso vale para o processo disciplinar para qualquer tipo de processo sancionador porque a presunção de inocência é um princípio constitucional e a nossa constituição está acima de qualquer outra de qualquer outra de qualquer outra lei né vamos dizer assim tá precisa ser observado entendeu obrigado sim entendi bom então sigamos aqui no nosso nossa aula bom então dito isso gente a gente a última fase da nossa da nossa da nossa investigação é a conclusão né lembrando que o prazo de conclusão da nossa IPS é de 180 dias podendo ser prorrogado alinhar o limite de prorrogação não tá o que se faz esse controle gerencial que eu comentei ontem com vocês especialmente questões voltadas à prescrição e o próprio gerenciamento ali da unidade correcional tá de acordo com a portaria da CGU existe a possibilidade de suspender a investigação para se aguardar as informações ou a realização de dirigências então por exemplo a comissão de IPS solicitou a realização de um exame grafotécnico ou de uma perícia em um equipamento de informática por exemplo que seria uma prova né face daquela pessoa ou daquela empresa e aí encaminha lá o pedido de perícia para a polícia federal por exemplo que normalmente é quem faz né ou para o órgão que vai auxiliar a fazer para a indicação do perito etc e aí fica aguardando porque muitas vezes a comissão só consegue dar continuidade à sua investigação se aquela perícia se o que é laudo chegar porque é crucial para o esclarecimento dos fatos dos fatos por exemplo se está investigando uma falsidade documental alguém a administração está investigando o fato de um servidor ter assinado um documento mas ele já suspeita de que não foi ele que assinou o documento então esse é o cerne da questão a gente só vai poder seguir com a investigação se tiver de fato a certeza de que aquele documento foi ou não assinado por aquele servidor então o que pode ser feito suspende a investigação para guardar o encaminhamento do laudo pericial para a comissão certo então existe essa previsão antigamente a gente não tinha essa previsão então agora garante aí maior segurança para as investigações então coloquei um exemplo aqui e agora dá resposta também a pedido de informações ou consultas diversas então por exemplo você está apurando ali uma questão de descumprimento de carga horária podendo até descambar por exemplo por uma inassiduidade habitual ou por um abandono de carga a precisar ter acesso ao que gente as folhas de ponto isso ou os registros eletrônicos de ponto daquele servidor ou sem esses registros a gente não consegue muitas vezes dar continuidade àquela investigação para saber se de fato houve falta injustificada ou não então se agora e às vezes demora em encaminhar dependendo do período da investigação então a gente pode suspender ali a IPS para guardar esses elementos certo então dois exemplos aí simples tudo bem gente em relação aos procedimentos aí da IPS mais alguma dúvida pergunta por favor diga Júlio no caso da da solicitação de uma perícia grafa técnica essa central de perícias ou esse departamento ele tem um prazo para responder ou fica a critério deles é critério normalmente é um auxílio que se pede uma colaboração que a corrigidoria se faz junto à polícia federal então como é um pedido de auxílio ou a polícia federal algum órgão por exemplo alguma universidade que tenha alguém especializado no tema e aí se for concedido a gente encaminha e aí eles vão fazer mas no tempo deles laudo médico também pericial entendeu então vai depender deles mesmo e às vezes demora bastante e o processo fica parado suspenso tá obrigado hoje a gente não tem infelizmente na administração né pelo menos aqui a gente não tem isso é um núcleo dentro da corrigidoria com especialistas nesses assuntos técnicos né e eu acho que eu não conheço nenhuma que tenha se tiver deve estar atolado de trabalho porque com certeza vão ter vários colegas ali demandando né mas eu sei que nos Estados Unidos eles têm claro que o regime deles é um pouco diferente do nosso mas eles trabalham com núcleos temáticos dentro dos órgãos de investigação lá a maior parte é criminal mas eles têm dentro desse setor de investigação criminal especialmente os que apuram fraude inclusive de ordem administrativa né esses núcleos então é muito bacana assim bem interessante então o ideal é que a gente tivesse mas infelizmente na Polícia Federal eles têm né doutora é a Polícia Federal mas aí é pra eles mesmo né lá não lá eles é um núcleo que ele é um núcleo mais abrangente que ele faz centraliza vamos dizer assim dentro daquela unidade né aquele tipo de situação pra enfim de investigação mas de investigação de qualquer natureza tá Polícia Federal ela faz pra gente a título de colaboração mas ela não não seria algo vamos dizer assim de rotina né do trabalho de rotina dela fazer ela faz pra ela lá dentro dos seus processos criminais de investigação entendeu lá não lá tem um núcleo que centraliza isso aí por exemplo tem lá peritos em redes sociais eu tô dando um exemplo tá peritos em informática peritos em médicos peritos explosivos químicos então é bem é bem interessante mas um dia a gente chega lá né gente um dia a gente chega lá mais alguém tudo bem até aqui então vamos lá gente eu trouxe aqui dois casos pra gente pra mostrar pra vocês como é que como é que a gente faz né na prática aí algumas apurações então eu não podia deixar de trazer um caso de assédio de discriminação né até porque esse assunto ele tá mais que em voga né e aí bom vamos lá então vou ler o caso e a gente vai e a gente vai seguindo aqui esse caso foi aquilo que eu falei pra vocês né uma espécie de chumbo trocado certo não foi um chumbo trocado mas um servidor representa contra o outro e vice-versa então vamos lá a primeira a denúncia 1 na verdade uma representação eu coloquei denúncia mas foi uma representação porque foi feita por um servidor olha só fulano de tal esse crano de tal servidores que atuam junto à gerência do ministério da integridade eles são descompromissados com o trabalho essa foi a denúncia tá o trabalho não cumpre as metas estabelecidas e descumprem ordens superiores estão utilizando seus cargos de forma indevida porque não trabalham não apresentam resultados fulano de tal deixou de cumprir sua meta de trabalho dos últimos meses e não atende ao telefone quando demandava pela chefia desligou dos olhos do teletrabalho a chefia desligou ai meu Deus peraí deixa eu ver por que eu coloquei isso aqui desligou os servidores do teletrabalho por descumprimento de meta e ambos voltaram a trabalhar presencialmente desliguei na verdade desliguei os servidores do teletrabalho por descumprimento de metas e ambos voltaram a trabalhar presencialmente cometem ato de improbidade e valimento de cargo não conhece a própria função Beltrano de tal encaminhou o caso à corregidoria do órgão então Beltrano fez essa representação contra fulano e cicrano alegando isso aqui e a denúncia 2 a representação 2 foi o Beltrano foi o fulano denunciando o Beltrano ok então Beltrano de tal ocupante do cargo de gerente do ministério da integridade ele assedia moralmente os seus subordinados ele solicita a realização de atividades além das forças dos servidores e das metas formal e institucionalmente estabelecidas apelidou o colega de forma discriminatória o chamava de negro preguiçoso e manipulou os dados de sua gestão para encurtar desleixo e descompromisso ao seu subordinado um dos servidores assediados se encontrava de licença médica e mesmo assim teve sua meta ampliada no período da licença sem sua ciência e concordância persegue os servidores desligou o fulano de tal do teletrabalho sem justificativa o ministério precisa fazer alguma coisa porque ninguém aguenta mais o abuso de autoridade os assédios e a discriminação cometidos por Beltrano o ministro encaminhou o caso com a regidoria do órgão para apuração então vejam que primeiro o Beltrano representa contra os seus servidores porque não cumpre metas são descompromissados com o trabalho são desleixados inclusive teve que desligar o servidor do teletrabalho por conta disso e o fulano representa contra o seu chefe dizendo que o chefe está assediando ele e fazendo discriminação inclusive mediante vou dizer assim o estabelecimento de metas exacerbadas sem justificativa sem concordância etc entenderam o caso? tudo bem? muito comum chumbo trocado muito comum chumbo trocado é muito comum exatamente o que a regidoria vai fazer? o que ela deve fazer? bom, começa com o exame de admissibilidade não é isso? bom, nesse caso vocês viram que a denúncia foi encaminhada em épocas diferentes uma foi encaminhada no final do ano de 2021 e a outra foi encaminhada poucos três meses depois pouco mais de três meses depois e aí o que a corrigidoria faz? a corrigidoria analisa separadamente ambas o que vocês acham? o que vocês fariam? ou analisaria de forma conjunta qual o objetivo do processo de uma investigação de um juízo do processo em si sancionatório de forma geral é a busca da verdade o que? material é aquilo que a gente falou ontem é reconstruir a realidade é pegar as pecinhas que estão separadas de um quebra-cabeça e tentar unir para montar ali aquela figura então gente o que a gente faz aqui nesse caso? o que é recomendável? fazer análise conjunto de forma conjunta concorda? alguém discorda disso? não? não né? bom então como se trata de uma situação que envolve duas pessoas e uma está falando contra a outra é importante que se una esses dois processos e se avalie em conjunto e aí a gente vai fazer o que aqui? o exame de admissibilidade né? a primeira representação ou denúncia porque por que eu coloquei denúncia lá e representação aqui? porque pode vir pelos dois meios né? pode vir via ouvidoria e pode vir por e-mail não é isso? se for por e-mail vai vir uma representação se for pela ouvidoria geralmente vem como denúncia mas como envolve servidor a gente classifica como representação bom então quais são os servidores envolvidos na primeira na primeira representação da chefia fulano e ciclano então o nome e a matrícula do SEAP dos dois precisa estar presente lá no juízo de admissibilidade como a gente falou ontem a lotação deles para saber qual horas eles estão quais seriam as diligências que poderiam ser feitas aqui em sede do próprio juízo de admissibilidade nessa situação que a chefia diz que os pulando descumprem meta é desleixada é descompromissado com o trabalho etc então eu coloquei algumas situações aqui para vocês é possível solicitar a unidade de recursos humanos daquele órgão do Ministério da Integridade informações acerca do processo de estabelecimento de metas para cada um daqueles servidores porque toda a administração tem um processo específico para cada servidor pelo menos é assim que geralmente acontece no estabelecimento das metas tem um geral que orienta que tem as normas a disciplina de como que funciona o teletrabalho dentro daquela instituição mas mais do que isso tem em cada unidade as metas próprias daquela unidade como foram estabelecidas e em relação a cada um dos seus servidores então a em sede de juízo poderia se oficiar se eles encaminhar um ofício para aquela unidade de recursos humanos solicitando as metas daquela unidade daquela gerência executiva ali tá o que mais poderia ser feito gente solicitar eventuais afastamentos daquele servidor né porque ele dizia na segunda representação contra a chefe que ele estava de licença médica não foi isso? então poderia se pedir já uma informação sobre evento também para a unidade de gestão de pessoas se havia alguma situação de afastamento de licença seja licença médica seja outro tipo de licença ou qualquer outro tipo de afastamento naquele período tá ali de 2021 2022 que mais e solicitação do processo que resultou o desligamento daquele servidor do teletrabalho como é que foi essa decisão de desligar o servidor né do processo de trabalho em casa como é que isso aconteceu? porque a gente sabe que a administração todos nós enquanto servidores públicos estamos sujeitos a qual princípio gente? esse é o padrão princípio da ilegalidade o que significa dizer o que? que nós servidores só podemos fazer o que a lei determina proíbe a gente só vai fazer o que a lei proíbe não a gente só vai fazer o que a lei permite certo? então para saber de fato e além disso qual o outro princípio que a gente está sujeito enquanto servidor? princípio da motivação a gente falou então todas as decisões precisam ser devidamente motivadas lembrando que essa motivação envolve o que? envolve fundamentos fáticos de fato houve falta de fato houve descumprimento de meta e fundamentos jurídicos tem uma norma que diz que a meta é x tem uma orientação ou um plano de trabalho dizendo que a meta é y etc 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 não é isso então por isso que eu digo para vocês que o juízo eu disse para vocês ontem a gente também pode aproveitar esse juízo para adiantar o nosso processo não é? não precisa esperar fazer investigação lá na frente para poder pedir essas informações essas informações elas são pré-existentes elas já existem no setor de recursos de gestão de pessoas no setor de recursos humanos ou na própria área que você está né? ali investigando lembrando do que eu falei ontem a gente vai pedir diretamente para a área né? a gente perde geralmente a gente faz sempre dá uma voltinha né? para conseguir a informação e evitar ali problemas para a sua própria para a condução da sua própria investigação porque a área envolvida né? então é melhor evitar bom então essas são as diligências alguém consegue imaginar e outra diligência que eu não mencionei aqui em relação a esse observação, doutora? diga é como como alguém falou né? aí existem existem existe um relacionamento interpessoal deteriorado né? entre chefia e servidor é tem um desgaste nisso daí mas eu acredito que no exame de admissibilidade tem que ser extraído né? a gente tem que analisar objetivamente os núcleos os fatos geradores daquilo que foi falado por um e por outro pelo outro né? além das metas estabelecidas para o teletrabalho eu se eu tivesse fazendo parte da comissão orientaria o presidente da comissão a requerer os relatórios produzidos pelos servidores então né? porque a gente não pode analisar a meta estabelecida tem que analisar ambos né? a meta estabelecida e o que o servidor produziu e a mais a questão de e a questão de afastamento não? a questão de afastamento isso aí existem existem como se diz existem regras para se fazer né? boletim de serviço publicações para portarias inclusive se não tem nada disso aí tem que ser averiguado apenas isso exatamente isso mesmo mas alguém conseguiu pensar em alguma outra coisa que a gente poderia solicitar aqui já de plano já no juízo já em sede de juízo eu solicitaria padrões né? dos outros outras equipes outros ocupantes do mesmo cargo para ter um parâmetro de do que foi exigido desses para aquelas metas no mesmo cargo mesmo conjunto de servidores para ter noção se houve essa pressão a mais ou se dava dentro de uma produção média dos servidores nesse sentido pensaria quem são os pares que estão ali no entorno né? no mesmo cargo ou com a mesma situação de teletrabalho para poder um parâmetro é um paradigma né? você tem um um exemplo para dizer olha aqui ele agiu aqui ele não tirou do teletrabalho aqui ele tirou eu faria isso aí muito bem eu acho que é uma possibilidade a gente solicitar né? algo importante também pode ser algum outro setor que dependa do trabalho deles né? desse setor para saber o comprometimento com as entregas né? se realmente não foram entregues porque aí pode ser um argumento é inverídico né? de que eles não estão cumprindo mas você acha que isso seria de sede de juízo mesmo pedindo alguma documentação ou já na fase de investigação corretiva por exemplo do setor eu acho na fase de investigação investigação já né? ótimo bom então o que que a gente pode então pensar aqui em sede de juízo né? e aí a Geisa já trouxe lá algo bem interessante já fui lá lá de investigação não mas é é isso mesmo essa é a ideia é porque alguns lugares até fazem a investigação junto com a admissibilidade né? órgãos isso e a gente viu que tem previsão lá na portaria né? pra mim assim aquilo que eu disse pra vocês enquanto pensante do processo pensando o processo vamos dizer assim filosofando sobre o processo de investigação eu me parece que talvez haja alguma 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 vamos dizer assim alguma contradição ali né? mas especialmente por conta da lei de abuso né? mas independente disso a gente tem um respaldo pra fazer isso mas pensando aqui no juízo né? então o que a gente pode fazer? tudo que a gente mencionou aqui solicitar informações sobre as metas da URH aos afastamentos do servidor ao processo de desligamento aquilo que o juízo comentou né? de se de fato tem relatórios né? do que foi produzido pelo servidor e o adviso também muito bem falou dessa comparação de metas de outros setores pra saber se como é que tá se se há o estabelecimento de metas por aquele setor por aquela gerência ali em relação aos demais pra que possa haver uma comparação e verificar se há alguma discrepância alguma distorção ali então em sede de juízo é possível solicitar essa documentação né? pra fins de análise lá pela comissão de investigação é o que a gente faz né? muitas vezes a gente analisa até em sede de juízo mesmo né? se não demorar muito pra chegar então dá um prazo ali pra eles encaminharem prazo de 5 a 10 dias e aí normalmente eles encaminham e aí dependendo do volume de informações a gente consegue analisar já em sede de juízo né? e aí já e isso já facilita inclusive muitas vezes pra que a autoridade tome uma decisão e inclusive pra arquivamento né? tá? mas suponhamos que não foi o caso então analisou e se decidiu realmente aprofundar o caso né? e aí vamos pra nossa IPS aqui bom gente seguindo chegou a documentação solicitada que vocês entenderam aqui cabíveis né? e aí o que que foi o que que foi colocado lá como resultado desse juízo algumas premissas aqui se verificou que o fulano de tal não conseguiu cumprir as metas mesmo né? e as obrigações previstas no plano de trabalho porque ele estava prestando assistência à esposa recém-operada ou seja ele tinha um problema de saúde na família que dependia da presença dele a esposa de fulano conforme laudo então tinha um laudo pericial que dizia isso né? então tinha uma perícia médica regular dizendo que ela era portadora de enfermidade cujo tratamento requeria assistência do servidor que não poderia prestá-la simultaneamente ao exercício do cargo ou mediante compensação de horário ou seja ele tinha que estar lá cuidando da esposa o fulano ele olha a situação o fulano ele tinha um atestado médico de 30 dias para assistir sua cônjuge no entanto o Beltrano não tomou conhecimento desse desse atestado médico porque ele não homologou o atestado dentro do prazo então o Beltrano só tomou conhecimento depois da apresentação do atestado que só aconteceu depois da cirurgia e fora desse prazo de homologação entenderam? bom o servidor comunicou ao Beltrano né? a sua chefia acerca de seus problemas pessoais e o laudo do perito né? afirmou que o desempenho e que o laudo do perito teria afirmado que o desempenho dele poderia ser comprometido certo? só que então ou seja na situação de fulano ele comunicou o Beltrano mesmo não tendo homologado ele sabia da situação depois da esposa ele estava com aquela dificuldade toda bom qual foi o resultado desse juízo? tá? que a chefia não tinha observado a princípio né? a provocação vamos ver se vocês concordam observância por parte da chefia dos princípios da dignidade da pessoa humana da razoabilidade e da proporcionalidade para retirar o servidor do teletrabalho o ato do servidor de não comunicar a chefia na data da cirurgia não é infração disciplinar podendo ser caracterizada como um erro excusável em razão da própria situação que ele estava vivendo o não cumprimento de meta no prazo estipulado não caracterizou quaisquer prejuízos mensuráveis porque o servidor mesmo de licença ele tentou cumprir a meta de teletrabalho ou seja nos relatórios que o Júlio comentou havia registros de que ele tinha produzido alguma coisa durante esse período para que não fosse desligado e pudesse cuidar da família e o descumprimento da meta pode ser considerado como justificativa para retirar fulano de tal do teletrabalho tendo em vista os princípios não pode né? não pode ser desconsiderado desculpa ficou errado aqui para retirar o fulano do teletrabalho tendo em vista aqueles princípios que a gente comentou razoabilidade proporcionalidade dignidade e também considerando que havia de fato um laudo médico pericial e que o fato da não homologação eu estou acrescentando aqui que eu não coloquei o fato da não homologação é uma questão de forma mas materialmente existia de fato a doença e a necessidade de que ele ficasse em casa e aí a proposta seria o arquivamento da representação da chefia em face de fulano de tal o que vocês acham? é isso mesmo? o juízo está errado? precisa ser refeito? o que vocês acham que a autoridade pode fazer para corrigir? doutora eu só poderia voltar à tela anterior um minuto por favor? vocês estão quietinhos hoje só quem está falando é o Júlio ou o Edmilson igual ontem o Júlio já ganhou o livro então verdade o Júlio ganhou o livro ontem quase foi você o Júlio ganhou de mil se fosse seguir a mesma regra ninguém? todo mundo concorda então? quem concorda dê um joinha aí para mim será que vocês não querem? doutor só observação no primeiro parágrafo ele falando de tal não conseguiu cumprir as metas e obrigações previstas no plano de trabalho no período por estar prestando assistência à esposa integralmente a meta ele não cumpriu as metas porque ele estava de licença cuidando da esposa e o chefe estava em cima cobrando as metas entendeu? não, não entendi a única observação que eu faria no caso se eu fosse parte da comissão eu gostaria de conhecer o período das metas se foi de 60 de 90 dias que foi atribuído ao servidor não, isso foi feito isso foi analisado aqui aqui a gente já está no final do juiz isso foi analisado aqui os processos foram solicitados as informações foram solicitadas foi analisado tudo isso a conclusão já final do juízo é que ele não cumpriu mesmo as metas mas ele tinha suporte no laudo pericial porque ele estava cuidando da mulher então ele não tinha como cumprir apesar de ele estar em teletrabalho ele estava em teletrabalho porque o laudo dele não foi apresentado dentro do período da homologação então o laudo não foi homologado e portanto não foi formalizado a licença médica dele entendeu então como não foi formalizada a licença médica ele foi excluído do teletrabalho porque não cumpriu a meta o que foi desconsiderado o laudo foi desconsiderado né e poderia ter sido considerado mesmo não tendo sido homologado porque de fato a situação existia a chefia poderia homologar considerar aqueles dias ou aquelas metas não cumpridas com justificativa neste laudo apesar de não ter sido homologado no prazo né no prazo ok entenderam agora diga de milson não eu estou aqui pensando toda vez que um caso chega pra gente na corrigidoria é porque alguma coisa deu errado lá na frente né então além de arquivar eu faria algumas recomendações aí nesse caso né então uma primeira é que uma recomendação pra chefia que revê-se a situação do servidor porque se esse servidor continua com a esposa doente e ele está desligado no teletrabalho você vai perder um servidor e vai trazer o problema mais pra frente ou pode gerar outro problema que vire outro outra IPS outra denúncia outra representação e talvez até um page né então eu acho que essa primeira a representação a gente faz esse trabalho todo de de procurar uma verdade material mas chegando nela o poder da corrigidoria de recomendar alguma coisa e pro servidor recomendar que ele observasse os prazos que ele fosse mais dirigente são duas recomendações de gestão a partir dessa análise da corrigidoria eu teria esse cuidado porque dá um trabalho fazer esse levantamento perde um tempo e as vezes você já sana sabendo a chefia o Beltrano de tal sabendo que a dignidade pessoalmente tem que ser respeitada talvez ele vá se adequando melhor a gente não tem que depois abrir um pátio contra ele neste caso específico é isso e aí interessante você colocar que aí já me puxa algo que eu ia dizer aqui que é o seguinte lembra que a gente solicitou lá atrás em sede de juiz de admissibilidade o processo de desligamento do teletrabalho a depender uma possibilidade a depender de como foi conduzido esse processo de desligamento vocês concordam que é passível de revisão por parte da administração por questões de que nossa lei 9784 fala o que que os atos administrativos poderão ser revistos sim se forem ilegais podem ser revistos e também por conveniência oportunidade não é isso sim então aqui no caso seria talvez a gente pudesse dizer até que foi uma questão até de legalidade não sei teria que avaliar mas poderia é possível então caberia essa recomendação da corregidoria como bem disse o Admilson no sentido de reparar esse dano também causado aquele servidor que foi desligado de forma indevida do teletrabalho sob uma justificativa ilegal mas doutora Lili então pelo menos uma situação enfática diga então toda essa situação aí que foi colocada do resultado e tudo isso aí não chega a cair num assédio moral a gente vai falar da segunda parte a gente analisou a primeira denúncia primeira representação já está lá na frente doutora pergunta por favor eu vou pensando eu vou pensando é tá certo é isso mesmo a ideia é essa mesma aqui por isso que eu estou indo devagarzinho e estou questionando vocês aqui a gente analisou a representação ou seja de beltrano em face de fulano fulano e cicrano eu não mencionei cicrano ainda mas quem representou contra a chefia foi só o fulano cicrano ficou calado lá na dele tá agora aqui vamos para o próximo então tudo bem com relação a articulamento mas as recomendações gerenciais né que o Admilson colocou diga Júlio é o Júlio ou é alguém diferente é o Júlio eu acho que o papel de advogado do diabo tá mas eu quero me colocar eu quero me colocar no lugar do chefe da chefia desse servidor é uma uma um exemplo hipotético nós sabemos que no direito administrativo 30 dias consecutivos faltados no serviço sem administrativo é demissão isso é isso é direito administrativo eu sei que tem toda a questão da dignidade da pessoa humana princípio da razoalidade mas é um laudo existe um laudo médico isso mas eu digo mas eu digo para a senhora o seguinte o chefe eu estou dizendo agora a posição do chefe que tomou essa iniciativa tá se o servidor porque uma coisa ele não conseguir produzir a meta estabelecida no teletrabalho outra coisa é apresentar o atestado fora do prazo de 30 dias eu acho são duas coisas distintas são duas coisas porque na administração 30 dias sim então vamos lá deixa eu te explicar você está falando de 30 dias de faltas injustificadas gera abandono de cargo só que existem dois requisitos para se configurar abandono de cargo faltas injustificadas e intenção de abandonar o cargo ele não tinha nenhuma das duas ele tinha as faltas estavam justificadas num laudo médico e por uma questão de formalismo exagerado e não moderado não foi homologada porque não foi homologada dentro do prazo mas significa que ele não tinha direito da licença não tinha direito da licença e não tinha intenção de abandonar o cargo então não é abandono de cargo e também não é nascidoidade e também não é falta injustificada a falta estava justificada nesse caso a questão foi de um formalismo exagerado violou o princípio do formalismo moderado que a gente comentou ontem porque a forma ela não pode ultrapassar o direito material a forma é um meio ela não é o fim então qual que é o direito material dele a dignidade dele de cuidar da esposa da saúde da esposa que estava prejudicada ali naquele momento e ele tinha justificativa ele não inventou o laudo o laudo era verídico era verdadeiro ele só não apresentou dentro do prazo acho que é 10, 15 dias que tem pra apresentar apresentou com 17 dias e o chefe poderia considerar considerar aquilo e mais nessa situação o servidor ele ainda trabalhou mesmo estando na situação tentou pelo menos né e mesmo porque sabia talvez ali na relação com a chefia que era uma chefia mais rígida mais formalista né só que ele não conseguiu cumprir integralmente a meta estabelecida mas ele tinha uma justificativa pra não cumprir essa meta ele não fez isso deliberadamente não há infração disciplinar no máximo há um erro excusável quando ele ultrapassou o prazo o que é o erro excusável uma teoria do direito o erro excusável ela exclui a ilicitude do fato porque ele tem respaldo é razoável ele emocionalmente ele estava abalado com a enfermidade da pessoa e por isso ele atrasou dois dias três dias na entrega desse atestado ele não lembrou de homologar o atestado simples assim né então isso não é uma infração disciplinar é um erro excusável desculpável né que a gente fala entendeu então utilizando essa teoria foi foi nesse caso aqui nesse exemplo foi excluída a infração né do descumprimento de uma norma regulamentar por parte de servidor porque havia um erro excusável ali em razão da situação emocional que ele vivia veja gente que no âmbito de uma corrigedoria a gente não pode desconsiderar essas situações nós somos passíveis disso todos nós né nós não somos só razão nós somos também emoção eu sei doutora mas deixa eu falar disso então neste caso quem vai analisar o caso quem vai julgar o caso é importante ter essa sensibilidade para entender a situação também do servidor né a própria lei de introdução às normas de direito brasileiro trouxe essa ideia agora focada no gestor né depois eu não trouxe aqui para vocês eu não coloquei isso aqui mas até para fins de investigação e face do gestor tem que considerar a situação que o gestor vive a Líndi já trouxe isso e mais e para a gente também isso vale isso é processo administrativo a gente está aqui dentro de um processo administrativo né então a lei de introdução às normas de direito brasileiro vale para todo direito a lei geral do processo administrativo vale para todos os tipos de processo administrativo então é nesse sentido que a gente fala aqui o servidor tem teve essa justificativa no caso concreto que eu trouxe para vocês né do erro exclusável de existir um laudo médico e dele não ter cumprido a meta por causa disso e Onís vamos lá doutora deixa eu complementar prometo que por esse assunto eu não falo mais fala pode ser bem claro eu estou conseguindo diferenciar muito bem quando a gente está analisando os fatos dentro de uma comissão mas eu quero falar do outro viés é como se eu estivesse na posição do chefe é no caso esse caso não diz o prazo né que ele demorou para apresentar o atestado médico só diz que ele apresentou fora do prazo é isso sim mas independente do prazo né independente do prazo isso é um claro enfim independente do prazo você tinha materialmente ali a justificativa para que ele não ele só cometeu um erro ele só descumpriu uma norma regulamentar que diz que os atestados médicos para serem homologados tem que ser apresentados no prazo de 15 dias ele descumpriu essa norma regulamentar mas o descumprimento dessa norma regulamentar tem justificativa é exceção a gente tem a regra e para toda regra existe exceção para a regra geral é exceção gente não tem jeito então ele está respaldado na exceção do erro da teoria do erro exclusável aqui em razão da circunstância de vida que existia naquele momento precisa ser considerado tá diga Edmilson ah não é Dionísio desculpa desculpa a Dionísio estava primeiro que você Dionísio depois o Admilson não era isso mesmo que eu ia falar com relação a lei e tudo mais eu acho que também para toda regra tem uma exceção por isso que a gente deve até ler reler o processo até com as provas reexaminar as situações para não chegar em um problema desse tipo aqui por isso que eu falei eu ia mas aí tu falou antes que para toda regra também acho que tem uma exceção em qualquer processo não importa se PS PAD não importa não importa a situação então a gente tem que tentar ver também se dentro dessa regra não tem uma exceção que não que a gente não passe por cima de ninguém né e que também não seja injusto na hora de colocar no relatório as observações que a gente no PAD ou na IPS está fazendo né e eu acho que nesse caso aqui ele é bem ele é um caso bem delicado é bem uma exceção né mas essa é a ideia eu trouxe para vocês um caso emblemático né vamos dizer assim com várias com várias nuances para que a gente possa discutir mesmo né o segundo é simples eu prometo vamos lá Edmilson ó doutor Aline tem 64 pessoas lhe ouvindo é pois é é porque no caso conforme o Júlio falou eu acho que uma das coisas que é muito é difícil é você se pôr na posição do outro então eu entendo a posição do chefe quando ele depois de 30 dias sem contato com o servidor ele demanda um processo mas a prudência a prudência né o chefe tem que tomar alguma atitude 30 dias sem contato com o servidor agora desligar o teletrabalho tentar contato com o servidor tudo da maneira é tem um caso o servidor com problemas mentais saiu para andar e a família não achava ficou desaparecido hipotético estou fazendo e o cara vai internado nessas clínicas que que tentam cuidar do cara o cara aparece 90 dias depois com tratamento ele volta tem um PAD instaurado contra ele por ele ele não vai esse PAD vai vai morrer então a gente tem que às vezes é um caso que a gente pegou aqui no ICMBio é falta de comunicação entre o chefe e o servidor acabou é rapidamente o chefe atestou que era abandono de cargo e mandou mandou seguir o processo o servidor não tinha sido comunicado foi para outra unidade é e ficou esperando ser demandado quando chegar minha remoção eu vou trabalhar e não a remoção nunca chegou e o que ele recebeu foi um PAD o PAD achou ele mas a gestão de pessoas não achou ele entendeu então as vezes não eu estou aqui esperando trabalhar eu estou aqui aguardando mandaram eu vir para cá eu vim para cá estou esperando então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de abrir os processos o chefe tinha que ser respaldado fazer comunicação registrar que tentou contato mas a representação foi equivocada e as atitudes foram no meu entendimento equivocadas desligamento tudo diga desculpa achei que você vai se terminar nesse sentido da gente tomar muito cuidado quando você tem o poder de mudar a vida das pessoas nesse caso imagina a esposa morre ou o cara ou o cara largo o emprego as vezes era um bom funcionário numa situação o cara pede para sair ele abandona o cargo e aí a gente tem um problema até maior porque o cara não teve senso ali na hora eu acho que esse é o cuidado e nesse caso aqui não é que o chefe ficou sabendo depois de 30 dias não o atestado do servidor foi de 30 dias o chefe ficou sabendo logo depois da cirurgia tá então está aqui o chefe ele ficou sabendo logo depois da cirurgia da esposa ele ficou sabendo o servidor que não apresentou o laudo só foi apresentar tempos depois fora daquele prazo lá de 15 dias tá mas o chefe foi comunicado sim então essa situação da circunstância desse caso aqui ela é bem ela é bem ela é bem né assim bem interessante por causa disso o chefe de fato soube tá pelo servidor doutora só aqui eu sei que toda regra tem uma exceção eu não não eu não estou a favor do chefe eu só estou dizendo que fica à vontade a gente está aqui para discutir não eu sei é que por algum tempo na administração pública eu nunca fui chefe eu sempre fui responsável aquele tempo a gente não era chefe você era responsável porque você era conduzido ao cargo por vias oblíquas e a gente trabalhava muito com recursos humanos então quando a gente está numa posição de chefia você sempre segue a regra a gente nunca segue exceção o chefe ao meu ver ele segue a regra mas os problemas não estão na exceção Júlio a exceção isso a exceção é em outro ambiente é num outro nível eu ao meu ver o chefe ele está impelido a seguir a regra ele não pode se abster e abrir mão da regra em detrimento da exceção eu vejo assim não não é que a gente está dizendo que o chefe vai abrir mão da regra em sede de juízo em sede de juízo de avaliação dos fatores tudo bem daí tem outros desdobramentos mas eu digo que lá como diz o povo antigo analisando friamente os descritos aqui eu ao meu ver o atestado médico não apresentado dentro do prazo não deve ser um alagado ponto eu estou dizendo como chefe o servidor tinha um prazo para apresentar o atestado e não oferece isso eu estou dizendo é a regra é exceção lógico tem toda uma situação que depois contempla as vezes respeito a sua opinião mas eu já homologuei faltas de servidores que inclusive não tinham nem atestado porque entendi que aquela circunstância que o servidor estava avançando naquele dia justificava a falta dele então assim é uma questão que a gente tem uma legislação hoje que respalda isso inclusive até permitindo compensação de horas etc por parte do servidor então assim respeito a sua opinião mas discordo em parte dela porque acho que sei como gestora e acredito que a administração tem outros tem outros meios de resolver a questão como por exemplo abono de falta existe a figura do abono de falta de forma justificada e o chefe tem o poder de discricionário para fazê-lo então neste caso aqui mais ainda a gente está discutindo o caso tinha um laudo pericial que ele poderia justificar para abonar aquela falta e não excluir o servidor do teletrabalho até porque o servidor precisava do teletrabalho inclusive para cuidar da família ainda tinha isso mas enfim gente cada um tem a sua visão e a gente respeita mas ponderem essas questões e sempre a gente vai precisar sim lógico e sempre a gente vai alguém está precisando alguém está querendo alguém está querendo intervalo aí gente ou a gente segue direto segue direto embora direto segue direto está todo mundo no teletrabalho não 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 é todo mundo não alô me ouvem vai ter oi oi gente não desculpa eu tive que fechar meu microfone um minutinho aqui porque porque me demandaram aqui me passaram uma informação agora aqui tá urgente desculpe mas já 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 resolveu é assim né corrigidoria é desse jeito vocês sabem né mas julio não é todo mundo que está em teletrabalho não completo teletrabalho não tá certo então vamos lá não eu estou na minha casa eu estou presencial eu estou de folga na minha casa em Guaíra eu troquei o nome julio eu troquei o nome ah sim desculpa eu estava ontem em Foz do Iguaçu hoje eu estou em Guaíra na minha casa aqui de folga é a minha idade julio desculpa eu troquei o nome é a nossa é a nossa tudo bem não tem problema tá tudo certo gente então continuando aqui então a gente falou do caso do fulano agora a gente vai falar do caso do chefe tá então o fulano representou contra o chefe o Beltrano também então o envolvido seria o Beltrano matrícula dele seguindo a mesma lógica lá do juiz que a gente comentou mesmo tipo de informação agregando aquela que o que o próprio Julio comentou né do relatório de metas e também do Admilson com a comparação entre outros setores das metas estabelecidas para verificar proporcionalidade razoabilidade etc tá então mesma ideia do juiz de admissibilidade qual foi o que depois de analisar então toda essa documentação que vocês propuseram que a gente propôs aqui a a o servidor responsável pela elaboração desse juiz de admissibilidade conclui o seguinte que o o o fulano mais um elemento aqui que eu não comentei lá atrás né porque são tantas informações que eu até esqueci ele entrou com o pedido de reconsideração tá da decisão de desligamento do teletrabalho e aí foi analisado o processo e aí disse o seguinte ó que o pedido de reconsideração da decisão de desligamento do teletrabalho apresentado por fulano de tal não foi analisado era tempestivo era tudo certinho não foi analisado e foi engavetado ausência de metas formalmente estabelecidas em teletrabalho de forma acordada com o servidor e desligamento supostamente irregular por quê? porque pela norma da instituição a meta tem que ser acordada entre ambas as partes não é isso? pelo menos nessa instituição aqui da gerência lá do Ministério da Integridade havia uma norma nesse sentido tá? bom foi desconsiderado a emissão do laudo pericial né? como a gente já tinha comentado houve descumprimento do normativo interno do Ministério quanto ao estabelecimento das metas por parte de Beltrano porque ele deveria acordar como eu disse pra vocês né? com o fulano essas metas e porque havia um limite tinha que ser estabelecido meta dentro né? prévias metas estabelecidas previamente dentro de regras estabelecidas conforme aquele normativo interno e não foi observado esse procedimento estabelecido nessa norma do Ministério por Beltrano e o fulano alegou ainda na sua denúncia né? na sua representação que sofreu discriminação porque ele foi chamado de negro preguiçoso por Beltrano certo? bom então o juiz de admissibilidade foi feito a análise e concluiu o seguinte a chefia não observou de novo indignidade razoabilidade proporcionalidade ao retirar o servidor do teletrabalho e legalidade também que descumpriu o normativo né? suposto abuso de autoridade porque representou falsamente contra fulano por mora na realização de atividades não acordadas né? sabendo da sua inocência e com o suposto objetivo de prejudicá-lo possível perseguição e possível prática de ato de discriminação lembrando que pra ele disse que o Beltrano chamou ele de negro preguiçoso a gente vai ter que ouvir as pessoas concorda? pra se alguém ouviu é isso mesmo então precisa de aprofundamento no juízo concorda? não dá pra eu simplesmente né? instaurar um PAD direto um processo acusatório muito menos arquivar né? então qual seria a proposta aqui? instauração de PS vejam além de tudo isso que a gente mencionou aqui né? vou jogar pra vocês mais uma vez o que que vocês acham que deve ser de repente alguma outra algum outro algum outro destaque aqui algum outro ponto de destaque no resultado dessa análise de juízo o que que vocês acham que que a gente não mencionou aqui que poderia ser avaliado aí pela comissão de PS vocês conseguem pensar em alguma outra coisa? ainda em admissibilidade? é como resultado desse juízo pra fins de auxiliar de repente o trabalho da comissão lá como propositura né? como medida de sugestão pra investigação de aprofundamento por parte da própria comissão a gente pode né? já direcionar de repente ali trazer algum outro elemento importante pra ser trabalhado pela comissão lá na frente como a título de sugestão né? a gente sabe que o juízo não é não é vinculativo pra comissão mas tem outras denúncias em relação ao chefe quanto tempo ele tá na chefia rodízio de servidores no setor saída e chegada eu teria a saber quantos passaram ou quantas vezes esse chefe mudou de posição também que as vezes o cara não tem ninguém quer vai mandando pra lá vai ninguém ninguém encara e ninguém quer ficar com ele então vai passando pra outros setores esse rodízio pra mim é um indício também de de possível não adaptação às regras do jogo vamos dizer assim mas eu acho que também tem que analisar o que tá acontecendo no lugar porque as vezes a pessoa tem uma percebe que tá correndo de um lado pra outro e em determinado lugar ela age de maneira diferente já pelas experiências que teve nos outros lugares então acho que também é muito assim tem que ter um como diz um jogo de cintura pra analisar a pessoa eu concordo anteriormente como era mas também o fato em si porque esse caso aqui é um fato é um fato pontual ele aconteceu ele faltou mas ele teve uma justificativa que eu acho que pra mim é eu até saberia como escrever porque eu acho que é uma justificativa plausível porque entra a parte emocional entrou o atestado que é uma prova cabível entendeu e aí porque que não pode ocorrer uma falha do chefe o mal entendido com relação ao chefe com relação a pessoa a pessoa essa que tá sendo investigada então acho que a gente até procura buscar coisas anteriores mas eu acho que cada processo tem ele é pontual se eu for analisar o que tá atrás o que aconteceu antes em vários processos que eu já fiz muita coisa mudou eu vi muitas pessoas mudarem o jeito por outras coisas que aconteceram por outras experiências né aí a gente pode cair num erro de botar um assim um na testa da pessoa um um perfil não Elisa a minha fala foi no sentido assim se você tem muitos servidores que deixaram pediram pra deixar de ser subordinado a essa chefia você tem ali elementos né algum indicativo você diz são indicativos né porque o assédio moral quem tem o perfil de assediar moralmente não assedia de uma hora pra outra olha eu virei assediador hoje amanhã eu sou um chefe legal tem esse perfil meio que se mantém eu acredito muito nisso sim acredito não as vezes que eu me deparei com um tipo de chefia ele tem aquele tipo independente de quem tá sobre as as regras alguns reagem outros simplesmente passa vai pra outro cargo vai pra outro setor nesse sentido eu fiz um processo de assédio moral com relação a uma pessoa que eles eram amigos aí num determinado momento de na questão num determinado momento essa pessoa assediou ela simplesmente fortemente moralmente então é assim ó é né eu já passei eu não sei se foi o meu caso mas eu já passei por isso assim de chefe nos primeiros anos enquanto eu não tinha expertise no trabalho não ameaçava o cargo era super legal frequentávamos a casa as crianças os filhos eram amigos mesmo em escola um buscar o filho do outro mas chegou um determinado momento que que a relação se desgastou tanto que os dois andavam armados porque não dava mais pra confiar um no outro né e tu não era assediador e tu não tinha o é mas eu entendi viu Ionice o que o administrador colocou no sentido de que por exemplo se eu tenho uma área que tem muitos servidores pedindo alteração de lotação por exemplo por motivos semelhantes talvez seja um indicativo claro que a gente taxativamente não pode dizer que é por isso até porque não tem como simplesmente por um número você já chegar a esse tipo de conclusão mas eventualmente pode ser que no conjunto de todos os outros elementos que a gente tem dentro do processo seja um a mais de reforço tá mas obviamente ele não vai ser o principal né e muito pra fins inclusive de enfim indicativo de responsabilidade de ninguém né nem do chefe nem de ninguém sim concordo tá bom então gente instaurou o IPS Oi diga Júlio desculpa doutor lembremos que aqui nós estamos analisando os fatos da denúncia como eles chegaram isso não foi ouvido ainda a parte contrária alguém já falou que alguns patos apresentados os patos a defesa quando for a julgamento isso tá certo porque a gente sabe que no caso do chefe que ele tomou todas essas decisões ele ainda não foi ouvido a defesa dele não foi apresentada nós estamos ouvindo apenas um lado né a gente está fazendo aqui um juízo preliminar em série de juízo de admissibilidade pra fim de decidir se a gente vai instaurar uma investigação ou não simples é só isso a gente não tá apontando responsabilidade pra ninguém a gente como a gente falou é um processo preparatório né ok então assim existe algum indício de prática de infração existe mas significa que ela de fato aconteceu não a gente vai precisar fazer o que robustecer a nossa investigação e é por isso que a gente vai discutir agora quais são as dirigências ou as possíveis provas a serem produzidas agora já em sede de IPS quais são as possíveis provas a oitiva do fulano a oitiva do cicrano na condição de que gente a gente tá em IPS declarante lembra que a gente comentou declarante declarante isso a oitiva da beltrana de tal do beltrano de tal ficou beltrana aqui do beltrano de tal que é o chefe que tá sendo denunciado em que condição também de declarante não é isso quem mais e oitiva de possíveis testemunhas quais seriam as possíveis testemunhas aqui os servidores daquela gerência os servidores da gestão de recursos humanos por exemplo que tiveram acesso aos trâmites processuais ao pedido de reconsideração do retorno do servidor do teletrabalho quem mais o próprio cicrano que também foi denunciado lá pela eu não coloquei o cicrano porque o caso dele foi bem pontual e eu não trouxe pra cá mas poderia o cicrano que foi denunciado também por beltrano como descompromissado e também descumprir as metas não é isso então poderia agregar aqui o cicrano também a essa investigação ok vocês pensam em mais alguma alguma oitiva de mais alguém que eu não comentei eu trouxe aqui alguns exemplos de declaração aqui pra vocês né bom então vamos lá vamos pra oitiva né vamos ouvir aqui toda a parte documental a comissão de investigação de preliminar já tem concorda já foi feita essa análise já tem lá no processo já tá pra ela o juízo já já facilitou em boa parte a vida da comissão não é isso então ela só vai ter um olhar complementar e mais profundo sobre a situação a partir agora do que vai ser do que vai colher de elementos ouvindo as pessoas ouvindo os envolvidos certo então vamos lá vamos lá vamos lá pela declaração do cicrano cicrano foi chamado como declarante acertadamente chamado como declarante pela comissão né e aí olha o que ele diz ele afirmou né que ouviu o senhor beltrano fazer piadinhas com fulano que o apelidava de neguinho e às vezes o chamava de preguiçoso e descompromissado na frente dos colegas que ambos foram retirados do teletrabalho por descumprimento das metas estabelecidas por beltrano que a chefia jamais se reuniu com eles para definir metas ou projetos de trabalho registrou que sua chefia é crítica e faz chacotas de todos os servidores da área que os servidores tem medo dele registrou que ficou com pena de fulano porque a sua esposa estava internada muito doente e que o senhor beltrano não estava nem aí para isso a sensação que dava é que ele só se preocupava com os processos perguntado sobre sua situação cicrano informou que saiu do teletrabalho e nunca mais quis retornar porque passou a preferir trabalhar presencialmente algum comentário aqui em relação a não Luiz está assim e assim o que foi o que você conseguiu entender professor Aline se me permite chamar assim a gente fica bem claro aí o que o colega a Dilson comentou sobre a modelagem da chefia assim há o indicativo de que essa chefia ela tem uma postura que é uma postura que se torna incompatível com a posição que ela está então é assim é preciso a comissão nesse momento aí de fazer esse levantamento de informação até verificar o histórico passado desse servidor como chefe e aí conseguir detectar o ambiente de trabalho em que esse servidor vem gerenciando essas pessoas porque isso indica certamente alguma postura que precisa de se fazer algum tipo de ajuste alguma correção sim ok exatamente isso por isso que eu digo que às vezes a gente vai precisar sim aprofundar as situações e a IPS serve para isso né tudo bem relação a Cicrano mais alguém um comentário não vamos lá para o próximo aqui o testemunho de outra pessoa agora da Cicrana também que é a coordenadora geral lá da área de recursos humanos olha o que que ela disse que recebeu o senhor Beltrano para uma reunião para tratar de metas de teletrabalho que durante a reunião foram discutidas as situações dos servidores fulano e Cicrano pois o senhor Beltrano relatava que ambos eram descompromissados com o trabalho e não estavam atingindo metas lembrem que ficou demonstrado que não tinha metas formalmente acordada né questionado pela comissão a senhora Cicrana informou para ela que o senhor Beltrano não tinha xingado os servidores que apenas teria ressaltado que fulano era preguiçoso que apesar da norma interna apontar que a definição das metas deveria ser acordada com os servidores o senhor Beltrano estipulou as metas da área três vezes acima do que as demais unidades do ministério haviam estabelecido aí a de Milson a sua ponderação muito bem colocada né que foi o único setor a estabelecer metas tão altas que a padido de Beltrano os servidores foram retirados do teletrabalho e que a unidade de gestão de pessoas não fez análise de mérito apenas atendeu o pedido do gestor que o atestado médico do servidor fulano foi apresentado de forma intempestiva mas que o gestor poderia enquanto chefe imediata considerar inclusive para abonar a falta a falta e aí mais algum comentário vejam aqui a gente tem a própria coordenação de recursos humanos dizendo olha o Beltrano esteve aqui falou que o servidor era descompromissado então que o cicrano falou sobre os compromissos que o cicrano fulano falou sobre os compromissos está em tese provado porque tem uma testemunha aqui e testemunha tem o compromisso com a verdade salvo prova em contrário então o que ela está dizendo é verdade que mais então ela realmente falou que ele era preguiçoso que o fulano era preguiçoso e que os servidores tinham descumprido o método eram descompromissados a meta estabelecida foi três vezes acima do que era o normal né o pedido de reconsideração dele não foi considerado porque a gestão de pessoas disse que nem entrou no mérito porque o fulano pediu que era para tirar e ela foi lá e retirou e que a chefia poderia ter abordado a falta porque de fato havia um laudo médico policial que justificava isso resumo né seguimos sigamos aqui deixa eu ver o próximo que eu coloquei para vocês aqui agora colega de fulano colega de trabalho de fulano também testemunha beltrana tá ela é beltrana de tal é subordinada ao beltrano também ou seja trabalha no mesmo setor ali né e é colega de fulano o que é que ela diz que ouviu várias vezes o chefe chamar fulano de neguinho preguiçoso que essas brincadeiras eram comuns que seu chefe é sarcástico e muito intransigente que apenas se preocupa com metas e processos nunca foi uma preocupação dele manter um bom clima de trabalho pois eram comuns as brincadeiras com tom de censura e de crítica a todos sempre trabalhou e sempre trabalhou presencial e apenas esporadicamente realizava suas tarefas de casa e aí está provado que ele chamou ele de neguinho preguiçoso ou não está aí se confirma que o chefe ele tinha uma postura um tanto quanto que precisava de ajuste agora chamou atenção lá no item anterior é o fato dele ter proposto por exemplo uma meta três vezes acima do que se tinha lá como razoável o erro que os humanos não homologou e não fez nenhuma ação no sentido de alertar porque isso expõe e até fragiliza a proposta de programa de trabalho com um formato assim e um chefe desses aí que não se preocupa em termos de tornar o ambiente de trabalho mais saudável mais salubre quer dizer a tendência é acontecer esse tipo de coisa fica difícil se não for trabalhado de uma forma mais gerencial mais de conscientização mesmo um trabalho mais de conscientização de orientação realmente essa situação poderá continuar e se perpetuar institucionalmente falando o que a gente chama muitas vezes muitas vezes a gente fala quando a gente fala de assédio a gente fala de assédio moral institucional já ouviram falar do assédio moral porque a gente tem um assédio moral individual em grupo mas também institucionalizado então isso pode vir a acontecer infelizmente pergunta doutora é isso aqui nesse caso a comissão não ouviu o Beltrano que era o chefe da da gerência do denunciado né tá por que vocês acham que tem alguma justificativa para não ouvi-lo tem com certeza qual é vamos lá meu entendimento é que se você em sede de investigação você vai ouvi-lo a pressão o assédio vai aumentar você corre o risco de no PAD não conseguir materializar nada que está mantido aí eu acho que essa é a primeira coisa você pode esgaçar o processo e tornar o clima sustentável a gente tinha levantado a mão para fazer um comentário a ideia não sei se é porque o ICMBio na Esplanada é um dos lugares mais tem abandono de cargo o tipo de tinha né não sei se tem ainda mas era o órgão que mais tinha abandono de cargo o clima de trabalho faz com que muitos servidores saiam a gente acha que o cara entra não vai sair por nada não é assim não tem o clima de trabalho é muito ou a saúde quantidade de afastamento né do serviço de saúde é muito grande quando você não tem um clima de trabalho é no mínimo decente né no mínimo decente é rígido né então eu acho que essa é uma e às vezes né esse assédio moral ele é de uma de uma de uma violência para com as pessoas a gente vê equipes inteiras doentes assim de uma hora para outra processo a gente tem muita unidade descentralizada e quanto mais longe do poder mais fácil fica para esses ditadores de fundo de quintal assumirem né então eu acho que é é muito difícil fazer essa gestão toda mas por isso que todo caso que chega na congedoria tem que ser tratado com rapidez agilidade sempre pensando no não esgarçamento da situação né isso e além desse ponto que você colocou que é importante eu colocaria no outro também é vai que se criar ouvir fulano depois de de haver algumas provas né claro que ele pode vir e trazer outras mas em sede de investigação não vai mudar o resultado do processo vai mudar o resultado da IPS que será portanto a instalação de um processo contraditório contra fulano ele vai ele vai ser ouvido como o que aqui declar ele não está sendo acusado ainda ele é só um denunciado ele vai ser ouvido como declarante depois no processo contraditório a comissão vai ter que fazer o que gente refazer essa oitiva de fulano já na condição de se for o caso acusado né e ele será interrogado não Beltrano né Beltrano né Oi Beltrano 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 vai ser ouvido lá no processo na condição de interrogado de acusado todos os direitos e garantias assegurados a ele já nessa condição então ouvir fulano aqui é ineficiente para dizer o mínimo tá não vai mudar o resultado da IPS então por isso que esta comissão de IPS conduziu muito bem o processo e não ouviu não precisou ouvir mais o Beltrano neste momento ele será ouvido num processo contraditório na sequência que vai ser ensurado de fato contra ele para garantir a ele então um contraditório e ampla defesa considerando que já há provas provas fortes evidências levando a essa ideia mas não significa também ainda que fulano que viu o trano de fato vai ser responsabilizado porque ele vai precisar passar ainda por um processo que seja ele garantido contraditório e ampla defesa às vezes ele vai trazer elementos que surpreendam elementos de prova que surpreendam aí o caso certo gente então sigamos aqui quais foram as conclusões então desta IPS depois eu falo tem gente desculpa não vi vamos lá desculpa eu estou até passando o Júlio aqui rapidinho é só porque desculpa Júlio mas é coisa rápida é só porque assim é complicado porque nesses casos por exemplo nessa situação acaba que o chefe ele acaba sabendo que está sendo investigado e mesmo que ele não saiba acontece em alguns casos recentemente aconteceu um caso de um processo nosso que chega na hora o declarante muda completamente por medo a testemunha muda completamente por medo na hora do PAD não sustenta o que foi falado lá na IPS e aí que tipo quando é nesse caso de assédio moral não tem o que se fazer porque você precisa da prova testemunhal ali então não importa então na dúvida a favor do acusado exato então a gente vai por exemplo em sede de PAD caso esses declarantes e essas testemunhas não confirmem tudo que elas falaram na IPS ele vai ser ele vai ser arquivado ele vai ser absorvido então assim é complicado a gente passa por umas coisas assim que a gente sabe que lá na frente pode não dar em nada todo um trabalho tanto da IPS quanto da comissão de PAD é Renata infelizmente quando se trata desse tipo de ilícito assédio moral assédio sexual situações que mexem com a dignidade da pessoa com aquele valor íntimo que todos nós temos em relação a nós mesmos a situação fica muito complicada porque as pessoas elas costumam fazer uma análise de custo-benefício é verdade é só a gente tentar se colocar no lugar dessa pessoa que foi assediada moralmente está dentro de uma instituição com todo o peso e todo o poder da instituição sobre um servidor que está ali assediado um ambiente de poder e que ele não tem talvez não tenha nem poder absolutamente nenhum ou o poder que tem é muito pequeno para lidar com todo o poder institucional em cima dele então as pessoas fazem uma análise custo-benefício se eu denunciar esse assédio que eu estou sofrendo o que vai acontecer eu vou denunciar ou eu vou sair do local a maioria prefere sair do local mudar de lotação a denunciar o assédio até aqueles mais corajosos graças a Deus tem os mais corajosos que acabam denunciando tentam essas situações mas eles a situação se você for conversar com pessoas que já passaram por isso eu já tive a oportunidade de conversar com algumas elas adoecem vão para a terapia depois porque não adianta as pessoas ficam sabendo aí vem comentários fofocas etc e outras consequências eventualmente também então as pessoas fazem esse juízo de ponderação é natural não tem o que fazer no calor ali da emoção ela vai lá e denuncia e fala e tal depois chega no página do vamos ver a pessoa já sofrendo alguma situação mais difícil em razão da IPS aí resolve deixar tudo para lá deixar para lá mudar de cidade mudar de local mas é isso mesmo infelizmente é o que acontece pode acontecer não é sempre que acontece claro que não mas existe um risco né então mas o que a gente precisa entender é no caso de IPS claro que a gente está falando de assédio moral aqui mas lembrar de ser de trabalhar o processo de uma forma cuidadosa eficiente e colocando cada situação no seu devido lugar cada pessoa cada ator no seu devido papel entende então é um declarante é uma testemunha com a força de um testemunho com a força de uma declaração é muito diferente né então isso tudo ser ponderado na hora de se decidir se vai ouvir A, B, C ou D e em que condição ouvir tá então é isso que a gente precisa ter esse cuidado sempre tá bom tudo bem então quais são as conclusões Julio está com a mão levantada vamos lá doutora lembra que o caso eu me vejo aqui uma uma indagação é eu se eu estou ouvindo essa testemunha eu teria o cuidado de perguntar já que ela disse que o chefe dela o Beltrano né que é o chefe ela ela disse né no seu testemunho que o seu chefe era sarcástico era intransigente e que não colaborava em nada com um bom ambiente no trabalho a gente sabemos que a testemunha quando ela ela vai testemunhar ela carrega subjetivamente valores no seu depoimento mas eu assim a única coisa que eu gostaria de ter acesso quanto tempo por quanto tempo perdurou essa situação no ambiente de trabalho por quanto tempo há mais de 12 anos 15 anos poxa então esse caso só veio a baila porque uma uma terceira pessoa foi prejudicada se dependesse do ambiente de trabalho ninguém ia denunciar uma situação dessa é possível acontecer sabe é isso que eu quero dizer para os colegas as pessoas vão tolerando aquele ambiente de trabalho até quando a situação lhes é favorável a partir do momento que acontece algo elas se revoltam entendeu ser humano Júlio bem-vindo ao mundo bem-vindo ao mundo é isso aí essa é a nossa realidade faz parte faz parte do jogo não mas eu tenho um processo que a pessoa vinha falando há muito tempo sobre o ocorrido sobre os erros que estavam acontecendo e de uma certa forma teve a inércia da instituição a instituição não se manifestou não o ajudou e aquilo continuou entendeu então até chegar alguém dentro da coletoria que tivesse a caneta forte para dizer não está errado vamos fazer e agora a gente vai resolver então assim às vezes é muito a pessoa vai falando sim e a inércia da instituição é clara que o setor que devia atuar e dizer não tem alguma coisa errada porque isso aí vem vindo porque nunca vem de um dia para o outro estava vindo de anos também no meu processo falando no meu processo específico aí o que aconteceu a instituição se tornou inerte nisso aí os problemas ocorrem aí gera para todos né então é isso aí acontece mas a denúncia foi feita no canal competente é isso a gente a gente a gente tem problemas de toda a ordem gente faz parte tá então a gente tem a administração às vezes a omissão da administração às vezes a gente tem o servidor que se omite por uma questão de custo-benefício às vezes a instituição não está preparada para receber aquele tipo de denúncia enfim tem várias situações que a gente precisa analisar mas vamos focar um pouco mais aqui no nosso caso para a gente não sair tanto senão não consigo terminar os casos né para a gente discutir aqui tá mas assim os problemas são muitos de toda a ordem né e o que a gente para a gente que está aqui dentro de uma trabalhando com uma investigação já instaurada já com o caso pronto em que a administração foi né foi firme tá a gente precisa lembrar de tudo isso que a gente está colocando aqui tá e o resultado final então o relatório final da IPS foi pela sugestão de instauração de um PAD em face do Beltrano por esses dispositivos aqui 116.1.2.3.9.11 desculpimento de norma quebra dos deveres de zelo de lealdade de urbanidade de moralidade e manifestação de despreço no recinto da repartição isso tudo são indicativos não significa que nada disso vai acontecer lá na frente como bem colocou a Débora tá gente a sua Débora que falou tá então é isso essa é a proposta da IPS e aí no PAD que a gente não vai falar de PAD hoje vai ser nos próximos capítulos a comissão vai apurar esse caso tá bom bom então é isso em relação a esse primeiro caso deixa eu ver o segundo é mais simples já tinha antecipado aqui alguma coisa em relação a essa questão aqui da falsidade mas esse caso é um caso também interessante que envolve empresa então vamos lá eu não poderia deixar de trazer um caso envolvendo empresa e a maior parte deles envolve problemas de documentação tá boa parte qual foi a representação que foi feita aqui o servidor cicrano informou o seguinte informo que a minha assinatura foi falsificada em cópia de documentação digital apresentada pelo plano de saúde ABCX ao Ministério da Paz e foi encaminhada a coordenação de saúde desse ministério o remetente da guia foi a senhora fulana de tal assistente técnica colaboradora do ABCX do estado do Rio Grande do Sul contendo as seguintes informações guias físicas apresentadas a ABC no mês de outubro dos atendimentos de exames periódicos já calculadas em sistema no mês 10 prontas para pagamento conforme se pode visualizar no arquivo original apresentado pelo plano a este ministério a imagem da falsificação da minha assinatura está no fim ele indica até onde está a imagem da assinatura dele que não estava correspondendo ao abordar o laboratório XYZ onde fizeram os exames laboratoriais o servidor cicrano verificou que a guia não estava assinada que depreende que a falsificação se deu no plano de saúde entenderam o caso o servidor denunciou que o plano de saúde teria falsificado a guia que ele teria assinado em relação aos exames médicos periódicos que ele fez no laboratório ABC e que ele entende que a falsificação foi no laboratório porque quando desculpa a falsificação foi no plano porque quando ele foi fazer o exame ele não tinha assinado a guia ainda bom o ministério encaminhou o assunto à polícia federal e solicitou que a corregidoria apurasse o caso o que está fixado no chat alguém está falando alguma coisa deixa eu ver acho que não é comigo não acho que não é comigo não bom então esse é o caso bem simples e vamos ver o que aconteceu aqui o exame de admissibilidade é uma representação a empresa envolvida é o plano ABCX CNPJ lembrando que a gente sempre vai falar com CNPJ porque a gente pode ter grupos empresariais constituídas por várias empresas com CNPJs diversos então a gente sempre vai indicar a pessoa jurídica que está sendo objeto de investigação o servidor envolvido que foi o Cicrano denunciante lotado lá no Instituto Rio Grandense que é um órgão do Ministério da Paz quais foram as diligências quais são as diligências que poderão ser feitas em sede de juízo antes de concluir o juiz de admissibilidade o que o servidor lá o coordenador de juízo pode solicitar ele já disse que foi encaminhado para a Polícia Federal não foi isso na denúncia o ministro encaminhou para a Polícia Federal pode o que solicitar a Polícia Federal o compartilhamento das informações ou de eventuais provas que ela já tiver produzido em relação a esse caso o que mais solicitar informações sobre o convênio firmado com esse plano de saúde existe convênio mesmo entre o Ministério da Paz e o plano ABCX pode ser que não tenha convênio concorda tem que confirmar se de fato algum convênio existe né o que mais solicitação e juntada das guias dos exames supostamente falsificadas vocês conseguem pensar em mais alguma coisa aqui mais algum elemento documental de provas que o coordenador que o servidor lá que trabalha no juízo poderia solicitar para analisar algum documento dele do RH para conferir a assinatura dele para ver se é mesmo alguma coisa algum documento que mostre protocolo de envio de recebimento seja por AR ou por e-mail de recebimento do que você fala das guias recebimento pela administração das guias é isso já tem já foi as guias foram encaminhadas pelo plano tá o plano encaminhou sim mas tem que ter protocolo né tem que ter protocolo né não veio já para o órgão já está no Ministério foi encaminhado pelo plano a própria assistente né já está lá as guias foram encaminhadas para cá para cá o Ministério lá da paz né tá entendeu não isso não é as guias já estão junto com o Ministério já tem a posse das guias foi encaminhada justamente para que o Ministério pagasse as guias então doutora mas essa minha sugestão é por duas não não se foi por AR tem que ter tem que ter a comprovação do emitente e a data da postagem sim mas isso já está isso já não há dúvida sobre quem postou que foi o plano de saúde encaminhou as guias para o Ministério da paz pagar o laboratório para que ele pudesse pagar o laboratório em relação aos exames entendeu isso está perfeito mas eu acho importante quando se trata de processo qual seria a dúvida em relação ao AR porque o AR que dúvida você teria que necessitaria de pedir o AR e a materialidade de quem enviou de quem postou e a data mas é o plano de saúde isso não tem dúvida sobre isso a gente está investigando o CNPJ o investigado aqui é o CNPJ é a empresa plano de saúde foi ele que encaminhou as guias eu já tenho essa informação sim mas eu o AR quando se trata de processo faz tempo importante só quero te mostrar que essa diligência ela seria uma diligência desnecessária porque já tem essa informação aqui dentro lá dentro do ministério estou falando aqui gente porque é costume pelo amor de Deus mas já tem lá no ministério da Paz essa informação foi encaminhada pelo próprio plano e quem tem o objeto de investigação aqui é o plano de saúde eu sei doutora mas é que lá no plano cita o nome da pessoa do plano e quem enviou é citado o nome dela e se ela estava de férias de atestação do médico ela nem estava trabalhando alguém encaminhou Júlio não importa aqui quem encaminhou tanto nesse momento o que importa é que eu tenho a guia a questão é a guia a empresa responde a sociedade é na guia a empresa responde por tudo a empresa responde não é a pessoa física que vai responder por isso que eu estou dizendo para você o foco é na empresa é a empresa não é pessoa representante da empresa é outra coisa responsabilidade da pessoa física do servidor da pessoa física do cidadão é uma coisa responsabilidade da pessoa jurídica é outra aqui a gente está falando de responsabilidade da pessoa jurídica tá? cuidado aí com isso eu sei que eu estou entrando mas a empresa rola a funcionária dela como declarante mas a IPS também envolve a curação investigação relacionada a pessoas jurídicas ok? então eu estou só querendo te mostrar Júlio que essa diligência de solicitar o AR não é relevante nesse momento ok? tá bom tudo bem Aline eu vou entender ela na frente eu espero mas se permanecer a dúvida você pergunta de novo diga nesse caso aí como não seria é que você falou IPS mas aí é minha dúvida não seria um IPS seria uma IP e o prazo é diferente 60 dias aqui eu estou falando de IPS mas numa num processo de pessoa jurídica a IPS serve a gente falou ontem para apuração tanto de para investigação tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas eu posso abrir uma IP seguir o rito do decreto 11.129 posso mas eu também posso abrir uma IPS entendi eu posso abrir tanto uma sindicância investigativa para investigar um servidor público quanto uma IPS é a mesma coisa então por mais que na admissibilidade eu identifique que envolve uma pessoa jurídica e que pode ser que vai rolar um par eu posso seguir com a IPS eu não preciso necessariamente seguir com a IP entendi sim posso seguir com a IPS a IP acaba que muitas vezes eu achava que sempre que você identificasse que era pessoa jurídica você tinha que seguir o rito do decreto e fazer um par sabendo que vai vai finalizar num par você tinha que fazer uma IP que o prazo é diferente 60 dias e precisa de comissão mesma coisa da sindicância é o mesmo paralelo que eu faço entendi faz sentido investigativa IPS IP IPS pessoa servidor empresa tá bom obrigado dependendo cai em desuso mas eu tenho aqui na Anvisa a gente quando o juízo de admissibilidade dependendo do juízo de admissibilidade às vezes eles indicam IPS às vezes indica IP vai depender muito do que tem de elemento porque isso que eu ia pensar te perguntar o que você pensa pra você definir se você o que você analisa pra você definir se vai ser uma IP ou se vai ser uma IPS porque os prazos são diferentes é o volume a complexidade das informações às vezes eu quero dar publicidade por exemplo aquela situação entendi vai depender muito é muito é um juízo bem subjetivo assim pra definir entendeu mas a IPS geralmente a gente escolhe a IPS porque é sigiloso porque é mais é mais longo prazo tem todas as vantagens da IPS mas eu poderia abrir uma IP se eu quisesse sem problema nenhum porque também é um processo investigativo assim como eu poderia também abrir uma sindicata investigativa só que ela cabe em desuso e eu imagino que a IP também né acaba caindo em desuso com a IPS tá bom obrigado bom gente então vamos lá nesse caso aqui o que que se analisou no juiz de admissibilidade ó o cicrano de tal aparentemente ele não foi o responsável pela assinatura das guias temos a certeza? não porque não foi feita perícia ou a polícia federal também ainda não né não compartilhou as informações não temos essas informações existe um convênio então a comissão recebeu o processo de informação realmente existe esse convênio entre o plano e o ministério para fim de prestação de serviços de saúde é há indícios de falsificação documental praticada por pessoa jurídica com fim de se beneficiar indevidamente inclusive porque houve a notícia da instauração do IPL e de ação penal para de ação penal e de ação civil né desculpa da ação penal aqui ação civil para apurar o caso e recomendação de realização de auditoria ao exame de admissibilidade recomendou a realização de auditoria dos pagamentos efetuados ao plano pelo ministério o que que vocês acham desse juiz e propôs ao final a instauração de uma IPS observação doutora por favor diga julio quando eu na minha abordagem anterior quando eu disse a questão do protocolo de se identificar a data e quem fez o envio do protocolo foi exatamente por isso aqui por causa de uma falsificação documental porque a pessoa jurídica pode estar sendo vítima de uma pessoa física funcionário dela sem que ela tenha participado objetivamente disso não importa ela é responsável de qualquer forma se um empregado dela praticar qualquer ato ilícito em seu benefício direto ou indireto a empresa responde conforme a lei 12.846 de 2003 a lei de corrupção no Brasil é assim que funciona e nos Estados Unidos você tem razão se você estivesse nos Estados Unidos o juiz estaria correto por quê? porque lá a empresa pode ser isenta de responsabilidade caso se demonstre que a responsabilidade foi integral do seu empregado e ela tinha todos os seus mecanismos de integridade funcionando ela fez tudo que podia para evitar e mesmo assim não conseguiu mas não é aqui o nosso caso no nosso caso a empresa sempre haverá uma responsabilidade da pessoa jurídica caso ela seja mas ela não pode apresentar defesa direta ou indiretamente aqui eu estou falando de indícios Júlio aqui a gente está falando de indícios então existe uma falsificação existe um depoimento dizendo que a guia foi falsificada tem um inquérito policial instaurado em razão da falsidade suposta falsidade de assinatura eu estou em uma fase investigativa certo? de juízo de admissibilidade ainda e eu preciso investigar aprofundar sei que existe um convênio entre o plano e o ministério estou em fase de juízo e o que o juízo vai propor? propôs o que? aprofundamento nas investigações eu não estou dizendo que a empresa é responsável eu estou dizendo que existe uma potencial responsabilidade da empresa que precisa ser investigada só isso cuidado a gente está aqui na fase de juízo eu só estou dizendo para você que a legislação que trata de responsabilização de empresas não exime a responsabilidade da empresa porque o seu funcionário praticou um ato ilícito se a empresa tivesse beneficiado direta ou indiretamente desse ato não estou dizendo que nesse caso aconteceu eu estou dizendo que a lei é assim trata sim a situação da pessoa jurídica no Brasil tá? bom, tudo bem? até aqui? alguém tem alguma mais alguma sugestão? concordam com as diligências? então vamos seguir instaurou o IPS quais foram outras diligências que passíveis de serem realizadas aqui gente o exame do IPL né? do inquérito policial eventualmente o que mais? a solicitação de um exame grafotécnico apesar de ser possível na administração como vocês bem colocaram solicitar um documento no RH para comparar quem vai fazer essa comparação? é um técnico especializado na matéria? não será quem? a comissão não é isso? então vocês podem solicitar? sim solicita até para que possa se for o caso na hora de solicitar esse exame grafotécnico encaminhar essa documentação para a polícia já se antecipando tá? mas o ideal é que se faça esse exame grafotécnico por um perito técnico nesse tipo de análise certo? para um juízo mais seguro ali por parte da comissão mas enfim solicitou então a comissão de PS pode solicitar a realização desse exame grafotécnico caso dentro desse PL isso não tenha sido feito tá? o que mais? ouvir a funcionária do plano de saúde que encaminhou essas guias e o ciclano de tal que é o próprio servidor que representou contra a suposta falsidade de assinatura e aqui a proposta seria também da coordenadora de saúde do ministério né? que recebeu essa documentação etc tudo bem? tem mais alguma diligência que vocês imaginem? é um caso simples né? não tem grandes grandes daria para daria para tentar saber eu tentaria saber se tem outras guias encaminhadas para pagamento que pode ser uma fraude sistêmica né? o cara não vai fazer um que pediu auditoria é vocês estão assim olha DRH plano algum outro servidor dessa cidade aí instituto teve pagamento aí me diz aí se teve pode diligenciar para não esperar não ter que esperar necessariamente a realização é porque de repente pode ser um negócio grande né? você acaba achando que é um servidor e às vezes é uma fraude sistemática contra um grupo grande exatamente é pode ser feita essa diligência também né? bom então vamos lá para as oitivas a fulana de tal que é a funcionária do plano de saúde por que a gente colocou ela na comissão de declarante? porque pode ser como o Júlio bem apontou não é isso? ela pode ter alguma responsabilidade em relação a essa falsificação que foi ela que foi que encaminhou essa guia para o ministério ok? então existe essa possibilidade claro que ela não vai responder aqui em sede de processo administrativo disciplinar porque ela é uma funcionária de uma empresa privada ela pode ter a responsabilidade o que? civil ou criminal mas a garantia de uma incriminação não está preocupada com o tipo de processo não é isso? ela é uma garantia fundamental qualquer tipo de processo social qualquer qualquer coisinha qualquer situação ali mais de alguma evidência ali alguma fumacinha em relação à responsabilidade de alguém a gente tem que garantir essa não é autoincriminação ok? então por isso que eu coloquei aqui no exemplo para vocês ela como declarante então vamos lá o que ela diz? que com relação a guia digitalizada enviada pelo e-mail foi analisada ticada e pago somente os procedimentos laboratoriais conforme a guia assinada pelo servidor e conferência da guia eletrônica enviada pelo prestador que não houve prejuízo algum para a guia digitalizada apresentada ao ministério que a guia foi enviada conforme chegou no plano de saúde pelo prestador pelo laboratório não é isso? e que só foram pagos só foram pagos os procedimentos de laboratório o ABCX possui prestadores credenciados específicos para atendimento que a guia foi enviada pelo laboratório prestador ao laboratório com a assinatura do servidor e que só foi pagos foram pagos desculpem os procedimentos laboratoriais ok? então vamos seguir aqui o CICRAM o servidor que com os dados e com as guias é que se faz a análise para a cobrança feita pelo plano de saúde para pagamento o servidor trabalhava no setor vocês vão ver daqui a pouco que resultou os seus exames laboratoriais que realizou os seus exames laboratoriais no laboratório XYZ na Avenida Central de Pelotas que assinou a guia dentro do ambiente do laboratório na mesma data da realização dos exames então ele assinou de fato a guia no laboratório então aparentemente não foi um problema no plano de saúde que a Polícia Federal coletou os dados caligráficos do depoente para eventual perícia técnica das assinaturas constantes das guias a polícia já estava se antecipando para realizar o exame grafotécnico tá? a coordenadora de saúde do Ministério aqui já na condição de testemunha por que que o CICRAM foi ouvido como declarante? alguém pode imaginar? ele pode ter falsificado a assinatura do documento ele pode estar envolvido ou ele pode estar envolvido exatamente é isso existe um risco não quer dizer que ele está a gente está ainda investigando e tomando aí as precauções bom o servidor representante ele era o responsável pelas atividades dos exames médicos periódicos ele foi realizar o servidor representante era o responsável pelas atividades dos exames médicos periódicos ele foi realizar enquanto servidor os seus próprios exames quando as guias chegaram para pagamento ele identificou uma guia que constava sua assinatura a qual não reconhecia como sendo sua gente desculpa aqui os erros de português CICRAM informou a ela que normalmente é assim que chegam os depoimentos também então CICRAM informou a ela assim para pior esse ainda está bom esse ainda dá para entender pois é CICRAM informou a ela que iria até o laboratório XYZ onde realizaram os irmãos para identificar o que estaria ocorrendo que CICRAM não teria informado que o laboratório também não reconheceu a guia e o servidor informou que representaria o ministro sobre o caso ao final informou que o pagamento da guia supostamente falsificada ocorreu normalmente então o ministério falou que pagou a guia ai meu Deus bom lembrando que foi feita a análise das provas do inquérito a perícia e os testemunhos certo? vamos lembrar aqui não esqueçam dos documentos a gente não pode focar só nos depoimentos o que que na IPS ficou constatado ao final depois da análise de todo esse conjunto probatório ouvidas as testemunhas e recebido o laudo verificou-se que a guia teria sido assinada pelo próprio servidor não foi nem no laboratório a falsificação e nem foi a falsificação a suposta falsificação né e nem foi no plano de saúde que ele não realizar o procedimento mas que houve o pagamento ao plano no ministério o servidor assinou uma guia por um procedimento que ele não supostamente não teria realizado a responsabilidade da empresa ele criou uma guia concorda? criou uma guia tá? tem responsabilidade da empresa? não né plano de saúde não é responsável nem o laboratório faltou aqui né e aí qual foi a proposta da IPS? instauração de pag agora vamos ver se vocês concordam em face de ciclano com falsificação de documento com o fim de se beneficiar indevidamente e a terceira o benefício aqui é a ele próprio? qual seria o benefício a ele próprio? não restou demonstrado aqui concorda? existe um potencial? existe mas já poderia dizer isso aqui na IPS? talvez não talvez só a terceiro que seria o próprio laboratório que recebeu existe uma desconfiança de que ele pode ter algum 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 rachadinho com a relação com o laboratório que ele beneficiou mas não tá mas não ficou a IPS não conseguiu chegar nesse ponto tá? não então o benefício seria só o terceiro que seria o laboratório muitas vezes a gente em processos em processos apuratórios se consegue chegar ao benefício ao terceiro você não consegue chegar ao benefício próprio porque você não tem a prova por exemplo a escuta telefônica a interceptação a quebra de sigilo você não consegue fazer isso enquanto comissão de investigação então o benefício fica só mais diretamente ligado ao terceiro né? e aqui a comissão de IPS sugeriu esses enquadramentos tá? suposto instrumento de norma valimento de cargo para beneficiar terceiro e improbidade administrativa que vai ser objeto de investigação no? PAD pode ser que haja ter havido uma falha na perícia? na perícia grafotécnica pode pode então pode ser também que lá na frente o servidor seja o que? absolvido o PAD significa que ele vai ser punido? não por isso que o processo administrativo acusatório é fundamental garantindo o contraditório e garantindo a ampla defesa tá? a gente vai entrar no PAD aqui e Júlio você tem mais uma consideração para a gente encerrar aqui o nosso caso sim ouvir do laboratório a pessoa que representa o laboratório alegou que não havia sido coletado o material do servidor não porque que está dizendo que não realizou ele não realizou os exames certo? sim a princípio foi essa ela disse que ele foi encaminhada a guia para ele ou seja tem uma contradição no depoimento também né? sim mas não poderia ter sido requisitado ao laboratório a apresentação dos resultados ela disse que a guia foi encaminhada para o pagamento então é uma contradição no depoimento dela mas onde que está demonstrado aqui que o procedimento não foi realizado? não o procedimento não não tem ninguém foi dito isso lá no juiz que não se constatou a realização do procedimento apesar dela ter dito que a assinatura foi do servidor e ele disse que não que não fez que não foi ele que assinou então ele não fez o procedimento entendeu? mas então doutora que parte do procedimento ele fez isso só uma guia ele alegou que não era a assinatura dele ele fez ou não fez o procedimento? ou ele fez uns e outros não? ah não aqui não tem esse elemento aqui no nosso caso você está criando situações aqui no nosso caso a gente não tem esses elementos para analisar a gente analisou com mais do que a gente tem aqui aí o PAD a gente vai aprofundar lá se for o caso verificar quais foram se teve mais se não teve a auditoria também se for o caso de lá no PAD ela já ter esse relatório de auditoria pronto tá? aí a gente vai porque a gente não tem condição de trazer o caso todo né? a gente traz aqui uma simulação para a gente discutir alguns elementos tá? então até me perdoe mas infelizmente a gente não consegue trazer todos os elementos tá? mas a gente pode pensar assim eu só fiz essa pergunta doutora porque é o seguinte aqui está no relatório final da IPS está aqui que ele não realizara o procedimento mas que houve o pagamento ao plano ABCX pelo ministério então é o seguinte ele está alegando que ele não realizou o procedimento da guia falsificada apenas esse isso mas é essa os demais procedimentos ele fez não, mas não importa para a gente o que a gente investiga são situações irregulares o que é regular é um objeto de investigação eu só vou investigar o que está com dúvida que há alguma dúvida sobre a prática de alguma infração disciplinar ou por uma empresa entende? se a situação que ele fez os demais foram corretos e o ministério pagou ok a gente não vai questionar isso a gente vai questionar o que está errado o que está supostamente sendo objeto de dúvida ok? ao meu ver ficou a minha uma dúvida ele não realizar o procedimento os demais então ele realizou não porque a guia foi falsificada é um elemento do juízo o juízo um elemento da IPS lá do relatório final da IPS ele olha a gente entendeu a partir da análise da documentação que há indícios de que ele não realizou o procedimento e a assinatura dele ele assinou a guia de forma prestando informação falsa porque ele assinou o procedimento que ele não realizou essa foi a conclusão da IPS não significa que foi o que de fato aconteceu lembra isso aqui vai gerar um processo acusatório posterior em que o cicrano vai trazer outras provas outros elementos para o processo acusatório subsequente isso aqui é um procedimento preparatório lembra que a gente está falando de comissão de sindicância preliminar investigação preliminar sumária então a gente está num procedimento ainda preliminar não está acusando ninguém de nada isso aqui foi a conclusão da comissão de IPS certo? ok certo obrigado certo gente tudo bem? colocaria ainda a falta de lealdade com a instituição colocaria o 2 ainda aí no 116 poderia enquadrar a falta de lealdade de dever de lealdade zelo zelo não zelo zelo lealdade acho que sim tudo bem bom gente mais alguma dúvida mais alguma questão acho que a gente conseguiu acho que eu consegui aí cumprir o que eu me propus aqui com vocês trazer alguns casos são casos vocês viram são casos esse último um simples mas tem algum nível de complexidade então são essas situações que a corrigedoria muitas vezes se depara são situações como essas e o primeiro muito mais complexo ainda né então muitas vezes é a a o bom senso e a aplicação de princípios constitucionais e a interpretação desses princípios é que vão salvar né entre aspas a autoridade julgadora aí na sua decisão para que se aplique decisões mais justas mais razoáveis mais proporcionais mais adequadas àquela situação concreta que está sendo apurada ali tá então é isso espero que não sei se tem alguém tem mais alguma dúvida mais algum comentário a gente já está chegando aí a quase cinco e meia né hora do sorteio pronto lembraram né eu estava até esquecendo aqui do sorteio então vou como eu prometi ontem né vou sortear então mais dois livros aí vou selecionar aqui na minha lista deixa eu ver aqui no chat hoje ontem eu coloquei os mais participativos hoje tivemos alguns outros mas eu não consigo escolher porque o Júlio já escolhi ontem o Admilson também eu só e eu hoje pronto Aline você pode escolher do número 62 ao 62 ao 126 62 ao 126 dois números vou ganhar outro livro não vou escolher o servidor ainda que vai escolher os números isso perfeito então deixa eu ver é de 1 a 56 aqui no chat né é isso e como é que a gente sabe o número vou colocar o nome nós sabemos eu não conheço só conheço de nome deixa eu ver Celirene e Fernanda Fernanda Gomes quem tá aí Celirene estão aí gente Celirene Celirene fala o número pro gente Celirene escolhe um número de 62 achei que eu já tava sorteada já tava só escolhi um nome é pra eu escolher um número de quanto a quanto de 62 a 126 a 111 111 quem Felipe Chaves Felipe Chaves Faria de Almeida de Almeida Felipe é da ANAC legal Felipe você acaba de ganhar o seu número tá aí Felipe tá aí Felipe fala oi com a gente ele tá com o telefone silencioso ele tá aqui gente se não se não tiver em dois minutos perdeu a vez vai pro próximo depois vamos ver se o Felipe quem é a outra pessoa que vai que sortear aqui que o Fernanda né que eu falei Fernanda Gomes isso aí Fernanda é tô aqui é de de 1 a 56 não 62 a 126 ah então peraí 101 101 Milena Cristine da Silva Milena Cristine da Silva Alves parabéns Milena Milene tá aí? gente ela não tá aqui ela é aqui da Corredidoria do Esporte mas ela não tá mais perdeu a vez ah não gente dá o livro pra ela fale outro Fernanda fale outro tá bom vou falar vou falar outro então é 72 72 Renata na sarda em Taborelli Oliveira Renata Taborelli Oliveira ela tava aí ontem não tava? Renata tá aí? acho que ela não tá mais não se apresente tá aí não tá saiu pode pode pedir outra e o Felipe também não apareceu né gente? se estiverem saindo também podem sair à vontade é Selirene fala outro nome pra gente porque o Felipe tá me pegando tá eu e o Admilson aqui na 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 eu aqui é a Selirene pra eu falar outro número Selirene por favor vai Fernanda isso número 70 70 Kátia Ferreira Muniz tá aí? do INCRA foi sem querer que eu assisti eu não no meio Kátia Kátia tá aqui bom ela tá aqui na lista tá aqui na lista na conversa pelo menos dá um oi gente não quer falar fala aí tô aqui ó o Felipe apareceu Felipe Chaves fala de Almeida Felipe você ganhou um livro tá? deu maior sorte agora ó tinha que ganhar quem tá participando mais porque é quem tá mais interessado tem gente que nem tá participando nem quer ganhar o livro não sei quem tá falando eu discordo com esse negócio aí de quem não tá participando não quer ganhar gente eu tô aqui tô de olho tô aprendendo tem que participar ainda não tem experiência pra compartilhar nada tô aqui mas o critério devia ser ligar a webcam aí eu tô aqui ó o critério devia ser esse o Felipe ganhou gente peraí vamos organizar então vamos lá o Felipe chegou e outra pessoa não chegou então o Felipe ganhou o o livro tá Marcelo tá já anotei aqui o Felipe tem um oi a Kátia falou que tá com problema de áudio a outra ganhadora ela acabou de ver no chat pronto já foi Felipe e Kátia pronto Felipe e Kátia levaram parabéns aí pro sorteado sortudos né bom gente fazer a selfie no final se todo mundo puder abrir todo mundo abrindo as câmeras mas antes disso eu queria eu queria agradecer a participação de vocês aos servidores aí do INCRA do Ministério do Esporte da FINEP que eu vi aqui se eu esquecer de alguém me perdoe da ANAC que eu consegui ver aqui no chat da ANVISA no ICMBio né o próprio adiviso aqui da própria ANVISA que a gente teve muitos servidores participando FIOCruz Saúde ah sim teve do Ministério das Relações Exteriores também do Ministério da Saúde INCRA ANAC 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 da ANA também da ANM Secretaria da Fazenda exato pronto da ANS vamos compartilhar a sua apresentação para a gente ver as pessoas maiores agora ai desculpa peraí eu sempre esqueço né então gente saiu ai saiu por favor liguem as campes que a gente vai começar a passar para as telas vocês vejam que o pessoal quer tirar fotos a foto aqui é fundamental mas deixa eu tentar agradecer gente deixa eu agradecer aqui calma então assim queria agradecer mesmo a participação de todo mundo foi um prazer tê-los aqui qualquer dúvida que vai ficar vocês podem entrar em contato perguntar a gente sempre está aprendendo até mais do que ensina né do que fala então a gente está sempre aprendendo então é isso e bom enfim a corrigidoria está sempre à disposição se quiserem acompanhar a gente aí pelas redes sociais pela pelo site da agência a gente está sempre publicando lá as informações algumas orientações normas etc tudo que a gente faz por aqui tá é isso obrigada a todos vamos aí então para a foto sorriam sorriam só um minuto ninguém abriu a câmera gente só tem quatro não todo mundo está velho mas por que eu não vejo ah sorria sorria eu hein só mais um pouco aê legal obrigada nossa eu não estou vendo vocês Aline se você for embaixo lá você vai passando nas telas tem um dois três quatro eu montei estava todo mundo na mesma telinha agora vocês estão separados você foi andando por todas as telas e conseguiu tirar foto só vou seguir de um a outra eu não estou conseguindo passar não que meu computador está travando não e eu achando que vocês não estavam aí porque só estava aparecendo quatro para mim deve ter sido eu que fiz alguma coisa que eu não estou conseguindo salvar o restante não mas o meu apareceu bastante gente ok bom gente é isso então obrigada prazer prazer obrigado boa tarde obrigada a todos feliz natal muito obrigada do ano de 2024 verdade